que alegria de viver estamos aqui ao vivasso no mais um master podcast eu Zé Graça o guru do Himalaia e meu co-irmão aqui Lorde Vinheteiro tudo bem Lordão? O mestre das champolas tudo tudo bem que alegria e hoje nós estamos com ele aclamado e muito pedido Spook Houses beleza? enorme prazer uma honra conhecê-lo pessoalmente meu amigo Vinheteiro honra é toda minha esse é o ícone da internet eu sei que está todo mundo muito curioso para conversar sobretudo o ocultismo coisas que não são tangíveis nós vamos falar aqui então é um papo muito legal você quiser mandar o seu super chat ali a partir de 10 nós vamos ler lá para o final você já pode ir bolando aí a sua perguntinha etc o tio Spook ele sabe de tudo o canal dele é extremamente interessante ele participou de alguns podcasts e vamos começar agora com ele perguntando Spook Houses né assim só antes uma mini curiosidade que eu tenho porque Spook não é uma coisa meio creepy assim meio de dar medo por que esse nome? não é o contrário o Spook é o terror soft é o soft é aquele sustinho que você toma mas não é o gore não é o... esse nome foi me dado na verdade na época eu queria colocar só como casas assombradas entendi como eu tinha uma parceria com uma produtora era uma produtora que gravava muita coisa para Rede Globo na época e tal eles iam nos eventos e gravavam comigo aí eles falaram pô vamos dar um nome para o canal eu falei tá vocês sugerem aí eles falaram Spook Houses aí eu falei mas tinha que ser uma coisa também em brasileiro e português né fica difícil colocar brasileirado o negócio aí ficou Spook Houses do lado deles e casas assombradas do meu lado só que com o andamento das gravações tanto da Rede Globo eles falaram olha não conseguimos dar conta então a gente vai pouco a pouco gravar para o teu canal o medo foi tomando conta dos meninos e eles falaram a gente tá com mais medo do que com o trabalho então a gente vai ficar com a Rede Globo seria meio creepy house se fosse né agora entendi Spook é mais soft é isso aí é Spook é mais soft e a ideia era gravar dentro da casa das pessoas que programa o que eles gravavam não que você falou que é que começou a assustar tal o meu seria uma playlist chamada limpeza de casas eu comecei no YouTube foi em 2016 por que que eu entrei no YouTube não era essa ideia é eu trabalhava já então vamos lá eu sou formado em administração de empresas pela Mauá legal fiz pós-graduação em games em desenvolvimento de jogos modelagem 3D e plataforma de environment o Unreal o DK então a gente trabalhava com isso fiz duas escolas de modelagem aqui em São Paulo mas é um mercado muito pequenininho e os independentes sempre vão tomar na cabeça surgiram muitas plataformas que você comprava os modelos prontos então para que que eu vou gastar tempo modelando sendo que eu posso comprar Turbo Squire é uma coisa assim vendia os modelos então era meio é muito competitivo mas eu sempre fiquei em dúvida como é que faz um jogo então eu fui atrás para conhecer aí eu fiz MBA na Fipecaf em finanças e comunicação para trabalhar 100% na área do mercado financeiro trabalhei quase 17 anos com bolsa de valores com bolsa é? com bolsa de valores mas eu trabalhava com o monarista mas vamos com calma eu estou viciado eu estou viciado tem um obsessor da bolsa de valores tem um celular só para ela aqui ó eu fico o dia inteiro olhando ó estou perdendo segura segura mas é que assim fizeram até uma comparação entre o cérebro de um cara que é viciado em drogas com o cérebro de um cara que é viciado em bolsa de valores falaram cara é muito parecido é igual entendeu? eu trabalhava como analista de investimento então eu fazia o cálculo de fluxo de caixa descontado trazia para valor presente eu fazia todo análise de balanço então eu pegava um balanço na época Souza Cruz e projetava o cálculo da ação então eu falava para o investidor vale a pena ou não comprar baseado em uma análise fundamentalista então a gente também tinha na empresa a equipe técnica que fazia os gráficos então a gente sempre soltava no mercado relatórios desse tipo então eu fui trabalhar mais ou menos em 2000 nessa época trabalhando só em corretora depois eu fui para banco de investimento estrangeiro e terminei em empresa então eu trabalhei na área interna de empresas fazendo toda a parte de relações com investidores então eu viajava com investidores trazia investidores internacionais para o Brasil ia mostrar fábrica e tudo mais era legal? era mas você trabalhava 16, 17, 18 horas por dia você não via a luz do dia sabe? saia para almoçar às vezes nem dava mas ganha bem? relativo tem mercado que você ganha bem banco de investimento você ganha bem mas corretora você acaba não ganhando tão bem assim não é um mercado que o Solista fala os caras de terno e gravata são tão milionários assim é muito delicado tem lugares que sim tem lugares que não às vezes a gente vê um terno acha que o cara é rico mas é não é nada não é você não quer falar do... ah sim antes agora que ele vai entrar na parte que depois ele vai começou a parte normal do negócio a gente vai para a parte semi-normal mas antes eu quero falar do Dr. Hair se você está como eu aqui colocando touquinhas, turbantes, bonezinhos para disfarçar a sua falta de cabelo é meu amigo e minha amiga meu povo e minha pova vá logo para o Dr. Hair lá você vai fazer eles já fizeram mais de mil cirurgias e todas foram extremamente bem sucedidas você tem aquele cabelo ralinho vai ficar um cabelaço tunado a sua autoestima vai lá para cima e você vai ficar bem com a sua vida então pare de procurar no Google que vai viajar para a Turquia é uma baboseira você ir para a Turquia um lugar que você não sabe nem falar as pessoas vão começar a falar aquela língua você não vai entender nada aqui no Brasil médicos especializados é a técnica de implante capilar FUE que você vai colocar fio a fio bonitinho não vai ficar parecendo aquele cabelo de boneca aquela coisa né os tufos de cebola feio que se faziam nos anos 90 técnica nova tudo sensacionalmente feito pela Dr. Hair Dr. Stanley Bittar está abrindo aí na sua cidade foram inauguradas mais de 21 lojas alegria de viver sempre Dr. Hair aqui no link da descrição do vídeo e vamos para o Spook House que eu estou muito curioso com esse assunto que esse é um assunto que eu estudo há muito tempo não é à toa que eu sou o guru do Himalaia vamos lá você é com medo o cara vai para a Turquia volta com os tufos no ouvido e no nariz aqui nada eu não sabia falar que era na cabeça volta um lobisomem você imagina um pós-operatório na Turquia o que você vai fazer fica no Brasil fica no Brasil e aí você estava lá na bolsa e aí no mercado financeiro trabalhando e tal aí eu comecei a acompanhar alguns canais na época eu só acompanhava gameplay então eu gostava de canais de gameplay achava legal gostava de ficar jogando Xbox que ano isso aí? nossa, foi em 2010, 2012 na época do monarquico é mas vinha BRK Sedu zangado sim Venom Extreme toda aquela veio uma renca de gamers época boa e aí eu acompanhava Felomonas lembro nossa, eu lembro disso então eu gostava de ver os caras jogando era legal você não gastava dinheiro comprando jogo você via o cara jogar e via se valeria a pena não gastar dinheiro com aquilo e você pegava até os erros de programação era legal ficar fazendo essa análise aí o que acontece surge o boom da internet e do terror na internet e aí obviamente o marco do terror na internet que foi as creepypastas veio tudo com o Ambu tudo era Ambu Ambu, Ambu, Ambu e é um cara que eu respeito muito porque foi um cara que eu utilizei muito dos vídeos dele muito mais pra frente lá de Goiás né o Ambu é de Goiás mas ele acho que morava em Sorocaba depois foi voltou ele morava em Sorocaba é, eu lembro que ele chegou um tempo de morar aqui no interior uma coisa eu não lembro assim eu até vou vou perguntar pra ele direito a história e tal mas eu acompanhava as creepypastas dele só que foi muito banalizado na internet e começaram a lidar com o lado espiritual muito enganoso e eu já estudava espiritualidade putz desde 14, 15 anos de idade eu já comecei a estudar isso aos 16, 17 anos eu fui pro centro espírita tomar a paz então comecei esse início realmente colocando a mão na obra aos 16, 17 anos de idade então eu entrei no Youtube com o intuito de mostrar uma espiritualidade mais palpável longe de Hollywood porque Hollywood traz muita coisa ilusória que o pessoal acha que é real cara que aquele demônio é real que o demônio do Lorraine Warren Ed Warren eles são palpáveis e não são eu tô esperando até agora um aparecer aqui porque eu não vi então eu foquei numa espiritualidade mais real o que que acontece dentro da casa das pessoas aí chamei uma equipe de gravação falei eu não tenho como entrar gravando eu preciso né eu mostrar pras pessoas então eu vou chamar uma equipe chamei eles foram em casa olharam pra minha cara e falaram qual é a proposta falei quero entrar no Youtube tá bom o que que você vai trazer é um conteúdo mas pra mostrar espiritualidade dentro da casa das pessoas eles olharam pra minha cara e falaram tá mas pra gente confiar em você como é que a gente pode ganhar essa confiança falei vamos gravar na casa de vocês aí um olhou pra cara do outro falou tá eu topo mas não topo cara assim vai pegar leve gravar o cara que tinha problemas na casa dele vamos lá só pra eu entender você me chama pra tua casa sim sim chego lá começo a perceber que tem coisas estranhas acontecendo que assim vamos tirar o conceito longe de espiritualidade que a gente vê hoje mas vamos lá eu posso dizer pra você que existem energias que estão afetando a sua vida tá longe de conceitos de espírito mas só energias então eu vou chegar na tua casa e vou falar tem alguma coisa estranha acontecendo aqui aí eu vou te mostrar isso eu vou puxar essas energias e vou falar em certa época aconteceu isso em algum momento aconteceu isso tem uma energia prejudicial isso, isso, isso aqui em você e vou mostrar pra você isso e essa energia é pega do ambiente onde a pessoa mora ou frequenta onde você mora onde você mora pode ser pelo bairro por exemplo você mora perto do cemitério você não vai esperar muita coisa legal não ser um belo silêncio de madrugada mas, né obviamente tem alguma coisa ali o silêncio vale a pena eu também acho puta, dormi onde eu durmo lá o cara não você não vai nem escutar o funk dos mortos é muito louco isso mas, assim eu não tenho problema com cemitérios mas você tem delegacia você tem hospital e tem uma energia orfanatos eu peguei um orfanato recentemente eu vou te contar essa história e você vai, meu você vai pirar porque foi um áudio que eu mandei para um engenheiro de áudio analisar uma gravação por meio de um software chamado RX que ele analisa o espectro da onda ele abre a onda ele vira e mostra o espectro da frequência como se fosse uma temperatura onde você tem intensidade sonora ele recorta o áudio isola e mostra para você o que é cara você vai arrepiar essa hora dessa história guarda isso que eu vou quero ver essa história sério isso é tenebroso e é o que acontece comecei na casa de algumas pessoas no caso foram dois que estavam gravando comigo duas pessoas e eu fui na casa de um deles a casa estava em construção a casa foi passada pela avó a avó faleceu e a casa estava em construção em obras ele estava reformando aí cheguei lá ele falou o Rodrigo está vindo aqui gravar a gente vai ver o que é e tal e foi colocado no canal esse vídeo falei para ele vou falar tudo sem restrição foi o primeiro piloto cheguei na casa falei aqui era uma sala de jantar teu tio sentava aqui teu avô sentava aqui e tal aí ele olha para a cama e fala é verdade eu lembro disso eu vou falando aqui tem uma energia assim aí quando chegou num quarto eu falei esse aqui é o quarto mais delicado porque tem uma criança virada para o canto com a pele acinzentada como se tivesse morrido sufocada aí ele vira para a cama e fala corta pode parar eu falei mas por que meu irmão morreu no quarto sufocado pelo cordão umbilical aí já gera o negócio eu falo tá vendo funciona aí ele fala não isso não quero gravamos foi para o ar ele tirou o vídeo em seguida ele que manipulava eles que faziam o upload para mim eu falei porque tirou ele falou porque minha família não gostou eu falei tá então edita essa parte faz de novo o upload e vamos tocar a bola aí vamos para a casa de outra pessoa de outra pessoa e de outra pessoa e começou a vir começou o canal a crescer assim só que era um vídeo por mês aí eu falei bom eu preciso comprar uma câmera e começar a gravar aí eu comprei uma câmera não sabia falar com uma câmera olhava para aquilo e falava olá tudo bem é o Rodrigo dos Pocados eu tinha um pavor da câmera aí comprei a câmera o cara falou fala como se fosse uma pessoa olha para a câmera e acha que aquilo é um ser humano tá bom aí comecei a conversar com a câmera e aí foi e aí comecei a colocar vídeo três vezes por semana quatro vezes cinco vezes e agora diariamente todos os dias eu abri 34 playlists com milhões de assuntos diversos que vão desde um bate-papo até mesmo podcasts que eu leio livros para as pessoas que não tem às vezes poder acreditivo de comprar livro ou desconhece o autor e eu leio um livro legal para que as pessoas vão trabalhar ouvindo aquilo inteiro sim inteiro dá um podcast longo mas aí que está às vezes as pessoas estão acostumadas com ouvir do que ler então eu leio um capítulo um capítulo pode ter dez páginas dez páginas pode dar dez quinze vinte minutos é o caminho que o cara faz no ônibus mas você é bom e você fala muito bem é hipnótico ele falando eu quero sair desse estigma me tira disso você está falando aí eu não quero cortar eu dou uma perguntadinha nem sei porque é só para você ver que eu estou prestando atenção mas eu estou gostando tanto eu tenho de ouvir eu tenho eu tenho uma dúvida das coisas que você contou a gente prossegue mas ela é interessante então por exemplo você falou de um rapaz que estava que viu um neném que morreu com o cordão enforcado você falou lá que ele estava cinzentado no cantinho então por exemplo todas as mulheres que estão vendo alguém que conhece uma mulher que ficou grávida o que a gente pode fazer ou você para meio que fazer essas almas meio que não ficarem porque a gente não sabe eu não sei essa é uma pergunta muito ampla sim amplérrima no oriente por exemplo existe a lenda mitológica mitológica mesmo que existe uma figura que mata crianças no parto é uma história para anular isso as enfermeiras colocam um amuleto no peito dessas mulheres durante o parto para afugentar essa energia e a criança acaba sendo protegida esse amuleto por incrível que pareça é o símbolo de Pazuzu que foi utilizado como um demônio do primeiro filme do Exorcista você lembra do filme do Exorcista lembra lembra aquele arqueólogo quando ele entra no deserto ele vê uma estátua de uma criatura alada aquele é Pazuzu e ele na verdade é um protetor dessas crianças porque ele na mitologia principalmente Suméria Síria ele briga com essa divindade que mata as crianças o encaminhamento de almas ele é uma prática muito antiga muitas religiões possuem métodos para acalmar ou encaminhar o que é mais palpável hoje que eu vi eu vi isso na Tailândia existem práticas muito eficazes e muito legais para você e documentar existe um conceito de espíritos famintos na Tailândia o que acontece quando uma pessoa morre no seu estado enfurecido a alma permanece enfurecida porque a última lembrança dela em vida era a fúria cega doentia sem saber o porquê ela permanece inquieta na Tailândia eles oferecem coisas materiais para que essa alma se acalme e quando ela se acalma a consciência dela fala agora entendi é o respiro é a pausa da raiva que fala eu morri eu aceito a minha morte é verdade e eles queimam dinheiro obviamente não são notas elevadas mas sejam uma representação é um ritual é um ritual uma nota de mil francos suíços imagina quando sei lá quando o João Dória morrer vamos queimar o que Dória calma vamos te acalmar aqui mas assim eles oferecem a representação de sua última consciência que é a matéria eles queimam e ele apazigua eles tem até as ghost houses que são as casas fantasmas isso é genial o cara ele tem um hotel só que na frente desse hotel ele tem um hotelzinho pequenininho na calçada aí você fala meu o que que tem um hotel de um hotel ou tem uma casa com uma casinha pequena é porque eles acreditam que eles enganam essas consciências desses espíritos que ao invés de assombrar o hotel principal assombra a casinha pequenininha então eles mantêm eles lá eles dão os alimentos dão as coisas e eles ficam lá é genial mas isso acontece de verdade no budismo tibetano existem oferendas que são feitas e orações para encaminhar essas consciências e isso ajuda muito muito tá então é uma forma de você lidar com a retirada dessas energias de uma maneira mais saudável e fazer com que esse processo aconteça então existem linhagens já que você é o guru do Himalaia então existe a tradição Vajrayana e Mahayana do budismo que ensinam essas técnicas então se você for pegar a Animpa a Kadyupa e a Gelupa que são as linhagens hoje mais tradicionais e conhecidas do budismo eles ensinam essas práticas e eu me lembrei também do funeral do Himalaia você já ouviu falar nesse que os caras cortam você corta os pedaços o cara morre e você corta os pedaços vai num pico vai na montanha e joga pros animais pros abutres comerem qual que é o melhor funeral como escolher o melhor funeral pra gente alcançar o céu o céu é o da minha religião no caso mas pra alcançar você sabe qual é a melhor morte que tem eu acho que nenhuma a melhor morte não você vai morrer ela vai ter que chegar você vai morrer eu te dando notícia péssima você vai morrer não fala isso bater na mesa não a melhor morte que tem é a morte que você tem a consciência dela a morte por acidente porrada seja um tiro um acidente de carro é a pior porque a sua consciência não está esperando essa morte então você não reconhece ela na hora que vem porque eu vou te ensinar as gambiarras da morte você lembra da sua morte teve duas passagens na minha vida que eu quase fui levado o que acontece quando você morre naturalmente por velhice a sua mente já vai sendo preparada dizendo eu estou morrendo esse estou morrendo é a sua observação do corpo que vai perdendo a flexibilidade a barriga vai surgindo você vai percebendo o acúmulo de doenças e enfermidades você vai aceitando gradativamente a sua morte você vai se desfazendo dos bens você vai ficando só com aquilo que realmente você acha que é o suficiente para a sua existência você vai avisando a família e na hora que você estiver realmente num hospital e ali a doença te levar a sua mente já vai estar mais calma dizendo eu aceitei a minha morte e isso faz com que a sua consciência na hora que seja levado ao seu Deus ou aquilo que você considera como a fonte de todas essas almas no mundo ela vai te recolher de uma maneira mais digna e vai falar você viveu a sua vida você desfrutou da sua vida e você aceita a morte por susto é a pior morte que tem porque você carrega o trauma e a sua consciência não aceita isso e vai ficar ali atormentada é ruim quando a gente vê isso em vídeo e dá pra ver teve um vídeo ver as imagens você disse é ruim não ele está falando que ele vê a alma atormentada se ele vê um vídeo de alguém morrendo ele vê que nem o ghost vamos dar um exemplo mais simples pra você entender o ghost o cara morre no filme você já assistiu esse filme vi 30 anos o cara morre e ele não toma consciência de que morreu aí depois ele continua andando e vendo a cena e o spook ele vê por exemplo uma moto deu um acidente de moto o cara morreu e ele continua você continua eu não continuo vendo nem eu vim inteiro eu vim pessoalmente e você viu o cara e você foi falar com ele não deixa eu contar pra vocês dentro das escolas budistas hinduístas principalmente do budismo existem técnicas que você vai desenvolvendo certas habilidades mais sensoriais essas habilidades sensoriais obviamente pela excitação de certas glândulas do seu corpo pelas percepções seja da vacuidade as práticas de imersão você acaba criando certas habilidades a clarevidência ou a habilidade de ver através de algo é uma habilidade ela não é um dom ela é uma habilidade que você desenvolve dentro do hinduísmo as escolas de yoga seja rata yoga raja yoga tantric yoga janini yoga kundalini yoga ensinam essas habilidades só que elas são mais explosivas o budismo ele vai te preparando com obviamente uma teoria incrível mas a porrada da yoga é aquela coisa entendeu você toma um susto você fala eu não sei o que está acontecendo eu estou vendo coisa ou eu estou sentindo uma vibração estranha e com o tempo você vai tentando achar respostas para essas percepções com o desenvolvimento ao longo de 15 anos inserido na yoga específica do hinduísmo e do budismo você cria essa hipersensibilidade e aí eu comecei a trazer um conteúdo fazendo uma análise espiritual de vídeos eu não vejo desastres catástrofes atrocidades não zóio foi no cemitério meu irmão hardcore aí manda para mim dizendo o Spooky analisa aí o que tem num cemitério aí eu falo porra cemitério para mim é a mesma coisa que sei lá filho de Araru está no dia dos pais você quer abraçar todo mundo você não sabe quem é teu pai entendeu é o parque de diversões você está vendo tudo e aí eu comecei a mostrar para as pessoas tem um aqui esse aqui morreu assim aquele morreu assim porque o corpo de energia aparece aparece quando vê alguma coisa você vê ela da última com a última forma que ela morreu a última consciência dela ah é assim não é na sua melhor forma não fazendo propaganda do centro boa forma não não está ali o cara na academia e aí meu beleza é eu imaginei que às vezes a gente via a pessoa ela mais jovem toda saudável não você vai pegar a última lembrança dessa pessoa em vida vou te dar um exemplo o rato borrachudo veio aqui e me fez um desafio porra vou pegar o spook levar o spook lá em casa falei pô aceito ele ligou a câmera do momento que ele saiu de casa até o momento que ele foi na minha casa em tempo real uma live completa sem parar para mostrar que não é fraude chegamos lá na casa dele olhei e falei já sei o que tem aqui escrevi para ele só que a gente tomou um susto eu nunca sei o que vai acontecer na casa de uma pessoa aí o que acontece apareceu a tia dele estava no quarto falei rato tem uma senhora aqui aí o rato falou não sei quem é ninguém veio aqui uma senhora 1,70m de altura cabelo curto branco de roupa de hospital com uma marca do pulmão nas costas aí o rato falou não tenho a menor ideia cara toca o telefone a mãe do rato estava vendo a live ô Douglas é a sua tia que faleceu ela era assim cara aí o Douglas olha para a minha cara e fala eu não lembro dessa tia e a mãe dele fala ela era sua tia ela tinha exatamente o corpo de energia da última consciência dela em vida que é o que você também vai ter entendeu porque isso aqui você está acostumado a ver quando você olha para o espelho você se vê você sabe cada detalhe do seu corpo essa é a sua consciência e na hora que você falecer você ainda vai utilizar esse corpo de energia porém esse corpo de energia ele é mutável o que acontece você já ouviu falar de obsessores já encosto você já ouviu já ouvi falar essa palavra essa palavra e é muito mal utilizada o que é um encosto é um demônio uma criatura do mal ele vai te levar para as profundezas do inferno não ia ser legal se fosse isso mas não ou não mas pelo menos você vai ver seu pé levantando assim se arrastando hoje não hoje não hoje não mas não o que acontece quando uma pessoa que está obcecada por algo falece ela fica presa aquilo que era a última referência dela hoje infelizmente a gente tem uma certa idolatria a muita matéria a um telefone celular a bolsa de valores a um carro a uma champola dourada o que for e você cria essa idolatria só que na hora que você morre você não tem mais o reconhecimento de algo considerado como um deus que você louvava ou que você acreditava porque as suas necessidades se sobrepõem a sua fé você fica obcecado pelas suas coisas ainda nesse período de pós-morte se você está obcecado pelas suas coisas você se torna um obsessor esse obsessor ele tem características muito curiosas e é isso que eu relato nos vídeos porque esse corpo de energia ele vai sendo moldado de acordo com o impulso ou emoção que ele carrega porque ele não carrega mais a consciência ele carrega essa vibração então ele vai criando uma estrutura mais grotesca mediante a intenção dele então obsessores sexuais eles tem uma forma que daí entra aquele conceito de sucubus íncubus tal você tem obsessores de vícios que também tem uma forma diferente então ele vai vibrar de acordo com a consciência a emoção dele por isso que a gente tem tanto essas características de ah eu vi uma criatura com rabinho e chifrinho porque ele se torna mais um ser mais animalesco dentro das suas emoções entende? então você entra naquele conceito eu vi um cara de rabinho e chifrinho passando aqui é um diabo? não era simplesmente uma pessoa que faleceu e que está ainda imerso na obsessão dele a gente já foi filmar numa casa das tias mas sua pergunta esses espíritos que estão presos aí eles tinham que estar em outro lugar mas eles estão parados aqui eu não então o que acontece por estarem aqui porque eles ainda ficam presos às suas necessidades mais básicas ou seja a sobrevivência dinheiro impulso sexual o sexo extinto aquilo que alimentava eles dava prazer e ao consumo de drogas de substâncias seus vícios aquilo que é mais primitivo faz ele ficar aqui a espiritualidade do cara foi negada ao longo de toda a sua vida ele não tem essa mais consciência porque ele se torna apegado a sua última consciência que foi a raiva o ego a inveja as coisas mais básicas o budismo combate isso então as práticas budistas focam exatamente você entender os seus venenos da mente que é um mundo ilusório nós temos a necessidade de ter objetos pra sobreviver mas às vezes a gente sobrepõe isso coloca os nossos objetos acima de muita coisa você falou da inveja muitos youtubers aí são vivos e tem muita inveja muita inveja são os obsessores em vida existe o obsessor encarnado a gente chama vampiros é o que mais tem a inveja ela ataca qualquer um ela é uma ela é uma doença o que que é então o que que é você sabe qual é a maior a maior doença do ser humano hoje a inveja não não guru você que carrega esse turbante simbólico em sua cabeça hum essa é a depressão não a ignorância a ignorância porque a ignorância é o maior mal de todos porque quando você está ignorante você sente raiva você não controla a sua raiva quando você está imerso na ignorância você sente a inveja você não controla a sua inveja você não entende você não entende a questão do apego você não entende n fatores não entende porque a grama do vizinho está mais verde né entendeu você não aceita as coisas você não interpreta as coisas então já a ignorância é o maior veneno de todos se você anula a sua ignorância você lida muito bem com as outras emoções elas são totalmente naturais do ser humano eu tenho raiva de alguma coisa mas você controla e fala quanta idiotice o guru às vezes ele me manda uns canais do youtube ele fala assim ó assim ó aqui ó tá dando view pra caramba pô tá dando view por algum motivo eu tenho que sair dessa ignorância cara por algum motivo tá dando mais viu pô a internet é complicado todos nós todos os youtubers fazem isso né compara muito fica medindo o tamanho da biluga as propostas são diferentes veja eu não sou um caça-fantasmas eu não caço-fantasma a minha proposta é completamente diferente dentro desse escopo mas nós temos muitos amigos e colegas que entram desse critério e vem às vezes perguntar coisa então por exemplo nós temos como parceiro o clone puta canal grande e ele gosta de fazer essas brincadeiras o clone virou um parceiro por quê? porque ele viu que muitas vezes a brincadeira começou a fazer um sentido mais de verdade eu acho que o dele começou a penhar já né pegou pois porque eu queria que você fosse na minha cara é um prazer ver as coisas vamos vamos e eu gravo eu vou te contar daqui a pouco não sei se eu conto daqui a pouco conta daqui a pouco eu vou te contar casos parecidos que aconteceram assim o que a gente aprende com tudo isso porque assim até então eu trouxe uma bagagem teórica muito legal pro youtube mas quando a gente vai na casa das pessoas a gente vê coisas que realmente nós não sabemos explicar e temos que achar respostas pra aquilo então eu comecei a criar realmente uma flexibilidade entendendo o que tá no canal e o que é a casa das pessoas me enteram a casa das pessoas é um estudo de caso incrível cara você vê cada coisa absurda absurda mesmo e a gente começa a se identificar com esses seres porque você sabe a natureza de cada um ah tio Spook você tem medo dessas coisas nada hoje eu me divirto porque aquela coisa que você falou do ocultismo na hora que você vê um ser desse tipo e você reconhece ele ele se rende ele fala ok você me identificou ele tá fora da área dele provavelmente ele até então tá numa área de conforto porque é aquela coisa de hide and seek esconde-esconde ele fala eu tô aqui ninguém vai me ver na hora que você entra na casa do cara fala te peguei ele fala porra meu não vou poder me esconder de novo ok e isso acontece casa do Gaules o Gaules veio aqui desabafou tal e ele entrou em contato comigo do nada cara não te conheço tal mas me falaram de você queria que você fosse em casa falei não conheço o Gaules o maior streamer né que tem é e nisso eu peco porque as vezes eu não conheço a maioria das pessoas mas é igual o vinheteiro você fala ele não sabe nem quem é ele nem sabe o que você tá falando eu vi porque ele veio no flow que eu conheci é muita gente aparece assim pra gente eu nem conheço as vezes a Dani minha esposa fala pô é aquele cara tal não sei é porque a gente é velho também não tem mais tempo de acompanhar tudo eu tenho 5 anos vinha ter eu tenho 40 e aí fomos na casa do Gaules na hora eu olho pro canto fala um obsessor de drogas aqui o Gaules olha pra minha cara fica quieto eu falei o que é esse obsessor de drogas quando a gente usa muitos remédios sejam remédios pesados sejam pra antidepressivo é droga porque a vibração do seu corpo de energia muda quando você toma mas é necessário mas você muda a vibração você sabe disso quando você tem uma hipersensibilidade você toma uma aspirina você sente uma reação estranha e você muda a frequência na hora que você muda a frequência atrai o vizinho do Gaules tinha um problema e ele essa energia do medicamento trouxe esse cara e esse cara tava na porta de entrada da casa do Gaules na boa tranquilo esses caras não me dão problema aí eu falei Gaules aquele canto tem um obsessor ele olhou pra Letty e falou Letty é a esposa dele é ali que a gente guarda os remédios da casa como é que você sabe que tá naquela gaveta fechado não sou eu que sei a energia indicou o lugar o obsessor tava ali como diria o X marca o lugar o obsessor tava lá aí eu falei não, tranquilo não é um não é um axômetro o negócio tá lá beleza aí começamos a identificar alguns seres e eu falei tem uma energia aqui que era da antiga moradora que está induzindo vocês a uma sensação de briga e infelizmente até potencializar um suicídio ave mania aí eu viro pra Letty e falo você quer se matar Letty aí do nada eu falo seu pulso aí a Letty vira e fala verdade já aconteceu isso aí você já pega um problema existem enfermidades que são físicas emocionais e mentais tratadas e explicadas pela medicina normalmente mas existem certos fenômenos da espiritualidade que potencializam esse tipo de coisa e é isso que nós nunca percebemos e que muitos médicos estão começando a perceber agora porque tem casos que não estão sendo solucionados e o cara fala pra mim ele me manda e-mail tem médico que me escreve dizendo cara eu já não sei mais o que fazer com esse paciente existe algo que você pode me dizer aí eu falo tem me dá uma sessão com o cara ou duas sessões existem técnicas de terapia alternativa ligadas ao budismo tibetano as escolas principalmente das filipinas e a medicina tradicional chinesa que conseguem liberar essa energia e quando você libera essa energia a pessoa para e fala o que eu estava fazendo na minha vida então assim não é de novo são casos que acontecem mas eu não digo que são todos existem problemas físicos emocionais e mentais reais palpáveis a depressão é uma reação química muitas vezes do organismo é um obsessor que causa sua depressão muitas vezes são nossas próprias formas pensamento que geram isso eu vi a mulher do gaulês você fez um negócio tibetano mesmo que solta um som ela já desmaiou na hora e eu explico porque foi muito engraçado engraçado entre aspas não a gente reage quando não é a irmã a mãe o pai você ri você vê um filme você fala mas ao mesmo tempo que é traje cômico é porque o que aconteceu aqui naquela hora que se soltou o Hadouken o bicho já deve ter espirulitado soltou ela ela desmaia assim muito engraçado ele falou assim eu vou soltar uma magia nela pra pra aí soltou ela ela simplesmente fez assim exatamente assim ela fez assim ó eu vou tirar o bicho caiu caiu exatamente no momento foi muito engraçado o que acontece você como músico vai entender de apasão lembra 440 trabalha essa frequência na hora que eu bato de apasão ele vibra essa vibração me causa um fenômeno de captação no ouvido mas o meu corpo recebe a vibração certo quando você trabalha com ondas e vibração seu corpo começa a ser bombardeado por frequências essas frequências vão trabalhar dentro obviamente de conceitos terapêuticos seus órgãos seus pontos de energia não fui eu que soltei um cheiro não tá um cheiro de morango do nada aqui nunca vi isso tinha que ser os entorpecentes isso atrai o obsessor sim atrai os tóxicos mas assim o que acontece quando você solta essas frequências o corpo recebe e aí você começa a ser bombardeado por diversas frequências esses seres eles tem essa essa forma de receber essa frequência e eles saem quando eu toco o sino que é uma tincha a tincha trabalha com como se fosse exatamente isso eu solto uma moeda no mar e ela faz isso quando a pessoa recebe o efeito desse som o corpo já entra num torpor aí eu uso o dorde que é aquele símbolo aquele objeto tibetano de cobre pesadaço e ele gera um pulso de energia um pulso imagina uma nota musical ela emite um som um pulso você tá violento hein na hora que você solta essa energia o bicho larga quando eu seguro o dorde e solto aquela energia o pulso nela a criatura que tava sobre ela que era essa mulher ela solta no que solta ela ela cai mas e a criatura ela fica ela fica em cima ela toma conta da mente eu vou te explicar que ela conecta com a pessoa dentro da medicina chinesa a gente tem milhões de pontos que são os pontos da acupuntura tá todo mundo aqui já deve ter feito isso ou visto como funciona eu nunca fiz mas eu não ia gostar de uma agulhada não eu tô nele dessas agulhas você faz cromopuntura é e aí o que acontece você vai colocando essas agulhinhas e vai desobstruindo os canais de energia que eles chamam de kit e faz com que todo o fluxo de energia saudável comece a ir para os órgãos beleza você tem todos esses pontos de energia quer ver uma quer ver uma uma representação muito legal disso você já percebeu que você já foi traído né você falou pô há muitas quantas tinham bolas sabe quando você fala cara eu tô achando que eu estou sendo traído você recebe a forma pensamento achando que estou sendo traído você começa a sentir a traição a traição no seu peito dizendo pô por que cara o que eu fiz e você começa a ter falta de ar ou aperto no peito é uma forma pensamento que gera na sua mente você materializa como uma emoção e você sente fisicamente essa emoção seu corpo físico com seu corpo emocional com seu corpo mental ok você tem milhões de pontos o ponto das emoções tá brabo você tem emoções superiores emoções inferiores então você tem ego, raiva, orgulho inveja como emoções inferiores que ficam exatamente situados na região do seu estômago aparelho digestivo pega também a parte de trás das costas e afeta o pulmão você tem o ponto das emoções superiores que é o amor que é a espiritualidade mais amável e tudo mais que ele fica exatamente um pouco acima na região do seu peito você tem a garganta você tem todos os pontos do seu sistema nervoso quando você sofre por amor o seu ponto do sistema nervoso ele fraquece porque você foi meio que tomado por um pensamento que não é saudável você sente a dor no peito essa dor no peito faz com que suas emoções comecem a aflorar negativamente e o seu órgão comece a sentir aquele aperto qualquer espírito obsessor ou energia que estiver ao seu redor vai perceber essa fraqueza sua e vai se aproximar e vai potencializar algo uma raiva porra você está me traindo você explode na raiva em cima dela entendeu no caso dela da Let ela estava com uma entidade uma pessoa conectada em alguns pontos da coluna e fazendo com que ela tivesse explosão de raiva e gerasse ainda mais isso contra si por isso que a vontade de se matar quando aquela criatura aquela mulher estava conectada nas costas eu toco aquilo a mulher solta a Let e ela vai pro corredor tanto que você me vê olhando pro corredor na hora que ela solta a Let a Let está completamente consciente e desfalece colocamos ela no sofá e eu falei não deixa ela comigo tirei toda aquela energia depois eu fui fazer o que? peguei a Let aí você me vê com os dedinhos fazendo isso aqui muito rápido porque eu estou tirando as impressões dela de cada ponto de energia que é da acupuntura em cima da Let então eu vou fazendo isso a Let eu vou vomitar eu falei segura vai na minha você não vai vomitar não faça isso em casa eu tomei um risco eu exagerei mas eu sabia o que eu estava fazendo fui e comecei a fazer na hora que eu tiro a impressão que ainda estava sobre ela ela respira fundo e fala passou aquilo que estava em mim não existe mais tanto que ela dá uma respirada fundo e fala não estou mais sentindo você tira rápido isso por isso que eu tenho você vê os vídeos eu estou fazendo isso com as mãos cada dedo seu além de representar um elemento dentro da da medicina chinesa né e uma polaridade ele tem pontos sensíveis então as suas percepções podem acontecer utilizando os dedos então você consegue pegar a energia das coisas utilizando os dedos isso é utilizado em técnicas chamadas ticum na índia e na china eles fazem o ticum médico e o ticum como arte marcial para você projetar energia e recolher energia usando o que? as mãos então eu fui brincar com o rato rato fica aí quieto fica de pé de olho fechado aí eu faço isso o corpo do rato faz vum e volta e o cavaco estava filmando falando cara olha que legal o corpo dele está e ele não está assistindo nada e o corpo vai e volta porque você manipula a energia com facilidade isso é ensinado no ticum qualquer um pode aprender isso só que vai passar mal no começo então aí o espírito saiu da mulher do gaulês e ela pum caiu porque ela se sentiu inclusive esse espírito devia estar alimentando ela em tudo não só no pensamento até na força perfeito e aí sai há o perigo de voltar não no que saiu correu não no que saiu encaminhado a técnica budista que a gente trabalha tanto minha esposa e eu e obviamente os monastérios no oriente dessas escolas que eu te falei a linhagem ninpa kadjupa e gelupa trabalham com essas técnicas de encaminhamento dessas consciências principalmente a do zupa rinponche que é a gelupa que cara tem um lado místico ferradíssimo eu sou apaixonado manda um e-mail para os caras me arruma tal prática eu sou chato eu mando lá para a porta ajuda aí cara eu sou muito cara de pau com os lamas eu vou atrás eu mando mensagem manda cara um cara que assim tipo um venerável do Tibete me responde eu falo meu o cara tem e-mail e o cara respondeu teve um evento eles tem e-mail os caras lá do pico do Himalaia tem e-mail tem porque eles recebem turistas eles têm retiro e eles comercializam produtos esse aqui é tibetano esse aqui veio de lá é um a gente tem dealers do Himalaia que mandam para a gente produtos esse aqui é um deles isso aí é um amor você vende isso ou não ou é só compra às vezes quando eu trago sim só uma coisa é osso de verdade osso de foi um hater do meu canal isso aí era um hater do meu canal um hater você matou isso é osso de verdade de animais eles fazem esses produtos hater nossa ia ser bom eu recebo tanto hater transformar em sum aí está uma pergunta mostra pro Uru deixa eu ver uma coisa interessante para perguntar para você o vinheteiro ele toma muita cancelada mas é do mundo inteiro talvez sei lá não do mundo inteiro não do Brasil só de de imbecis de pessoas imbecis sempre isso pode afetar ele espiritualmente ou ele está imune porque ele está cagando para isso literalmente é um cancelamento boa pergunta é muito bonito o seu gostou o seu school aqui eu tenho esse tem um gal esse aqui é um gal também veio do Tibete nossa que pergunta excelente que você fez eu li a sua mente aqui por exemplo tem a foto do Dalai Lama só dentro é um gal que eles usam para a família então você vê os caras tem um negócio desse tamanho no peito que é para carregar foto da família eu carrego o Dalai Lama só eu tenho um que eu recebi que é dois negócios que você bate assim ó é a tincha é para levantar os mortos é para levantar morto isso? é utilizado mas os bons também não são ruins não então o que acontece eles provavelmente venderam falando que é para meditação ou para relaxamento na minha irmã que me deu eu tenho que falar com a sua irmã ela me deu falou que eles ficam batendo lá os monges ficam batendo é então aquilo lá é utilizado na cerimônia dos mortos eu assisti a cerimônia dos mortos por exemplo da tradição chinesa e eles utilizam esse instrumento também é de novo é aquilo que eu te falei da vibração atrai entendeu claro vai muito da sua consciência mas eu não recomendo utilizar esse tipo de instrumento usa um bowl sabe aquele aquela tigela que você fica é que o é aquele bowl dele é tudo bem parece uma tartaruga gigante mas você tem um bowlzinho pequenininho com vibrações então você tem mi lá dó cada um uma nota musical você consegue girar temperar escala temperar já pensou mixolídio ali você manda um vou fazer um lócrio agora não é mesmo ninguém usa lócrio vou mandar um lócrio meio de minuto alt 6 ah eu estudei música menino aí sim imagina eu gostava de bebop cara de que? bebop? bebop bebop jazz bebop John Contraine a galera do do Roots mesmo Wes Montgomery Katie Burrell até 1930 só mas tem da Blue Note Records ali os caras que foram percursores nos Estados Unidos e Nova York o Scott e John esses caras que eu gosto é eu gosto mais do 30 fica ruim não tem coisa legal cara tem o Brubeck é legal pra caramba eu gosto eu gosto de jazz e blues também eu gosto de blues mas os cancelamentos voltando a pergunta ele gera bad energy pra cima do vinheteiro porque é muita gente ele falou mal do funk é um exemplo ele jogou ele pôs toda a música brasileira de funk na privada e tacou o vídeo deu 5 milhão de visita e aí todos os funkeiros possíveis e imagináveis começaram a vinheteiro você é um pi 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 pra tudo ano existem fatores interessantes dentro dessa pergunta que é o seguinte um fator é o quanto você se importa eu sinceramente é não tipo assim você realmente sente dó ou alguma coisa emocionalmente sobre isso ou você tipo tá bom é sua opinião contra a minha opinião ela me causa divertimento ok se irritou né tá pode atrair energia pra você ou pra sua casa pode 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 por quê boa ou ruim nenhuma energia boa você atacou o cara chamou o funk o funk dele de lixos falou isso aqui é um lixo meu Deus aí claro que ele vai te odiar pro resto da vida mas é ruim sabe não é que é ruim ou não é difícil você destruir o gosto musical do outro eu concordo com você em aspecto musical quando você estuda música eu estudei música durante puta mais de 10 anos guitarra, baixo, violão violino e regência de coral imagina eu fiz engenharia de áudio na época do Wander Tafo cara ah você fez engenharia de áudio eu fiz engenharia de áudio eu vi que você tava falando de espectro é então assim eu fui estudar música de verdade quando você estuda música você vai primar por composições desafiadoras ou por não, não por algo belo e aí você vê o funk e aí você descobre que o funk ele é feito de fezes né como eu sempre digo são são ondas sonoras em forma de fezes não é tem ondas sonoras tem ondas sonoras que 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 tira tira os espíritos ruins já vem que alguém vai jogar fases na sua casa né o funk ele causa otites otites ótimo cara é como se fosse fezes entrando no ouvido e fezes dentro do ouvido causa otite é mas assim eu entendo o seu ponto de vista mas a gente tem um movimento cultural no Brasil que é muito forte pode ser que uma hora isso acabe da mesma maneira que a gente teve uma época da MPB muito forte também é fezes a MPB também deixar bem claro que MPB bossa nova aliás são ondas sonoras de fezes são fezes em formas energéticas que você não enxerga não sente mas o ouvido capta essas fezes agora é o seguinte eu tenho que segurar a barra do vinteiro que tem um monte de gente jogando ódio pra ele agora o Spook já tá sentindo no ar que eu passo todo podcast toda vez eu vou dar uma foto minha pra ele aí quando ele falar de música ele bota a minha foto assim ó aí não vem ó Spook tá aqui tá me ajudando ninguém manda mas acontece cara eu tenho obviamente eu também tenho haters pra cima de mim tá como é que eu combato os haters alguns não dá claro mas a gente tenta conversar com pessoas que vamos dizer assim tomaram certos partidos e tomaram um volume muito grande com a minha vinda aqui em alguns programas muitas pessoas começaram a sentir inveja ó lógico e da pior espécie tá era eu que tinha que tá aqui é cara e assim assim eu não tenho vocês me convidaram e eu queria conhecer vocês dois cara sabe porque vocês dois são caras que eu ligava a internet eu via vocês dois você anunciando lá a nave da mulher maravilha e a capa da invisibilidade do Harry Potter que eu achei ícone e você cara é um clássico do pânico então eu falei eu quero conhecer vocês dois eu tô aqui pra conversar com vocês e assim muitas pessoas geraram raiva por meio da ignorância porque não conhecem quem eu sou a Dani a minha esposa ela ficou atenta em alguns casos e tudo mais e ela passou a conversar com pessoas que desconheciam o nosso trabalho e a gente começou a ligar cara conversar entendeu alguns casos as pessoas pararam e falaram eu agi errado e um deles obviamente foi essa questão de Rodrigo faz hipnose Rodrigo não faz hipnose Rodrigo faz leitura fria quente morna e tudo mais eu tive com o Pyong Lee sim o Pyong me chamou eu fui até a casa dele porque eu também queria conhecer o Pyong meu uma figura eu perguntei pro Pyong Pyong você acha que eu faço hipnose? ele riu ele falou Rodrigo eu tenho um instituto de hipnose no Brasil você não faz hipnose querido o Rato Borrachudo tava lúcido o Gole estava lúcido o Cristian Figueiredo tava lúcido tava todo mundo consciente isso não é hipnose você não chegou lá instalou e fez o bem dormido bem dormido não mandou um bem dormido entendeu? e aí a Dani tomou a frente e me ajudou muito a conversar com algumas pessoas e eu quero agradecer aqueles que realmente começaram a entender o que a gente faz e pediram até desculpa tá? teve um rapaz que eu faço questão de agradecer que foi o Neuromágico que obviamente veio com a ideia de que eu tava hipnotizando as pessoas o Nicolas e a gente entrou em alguns embates a Dani falou deixa que eu falo com ele que você é meio bruto eu sou meio eu venho da geração Clint Eastwood cara é igual o Minteiro é mas eu não sei eu converso muito legal com todo mundo mas as vezes eu sou direto e parece que eu tô sendo escroto mas é que eu sou direto é o jeito eu sou Clint Eastwood não perder tempo né não e o rapaz entendeu o Nicolas entendeu ele tirou um dos vídeos do ar e ele agradeceu pelo fato da gente tá conversando então eu agradeço muito o Nicolas por ter feito isso por ter realmente entendido o nosso lado mas muitas pessoas não entendem mas os caras fazem vídeo falando mal de você eu vi no Youtube tem vai Spook é farsa se você colocar o teu nome aparece o primeiro é o teu mas os 10 pra baixo é falando mal de você mas isso é sinal de sucesso isso é sinal de sucesso sem hater não existe sucesso você acha que qualquer um consegue ser cancelado mas ser cancelado não é qualquer idiota que consegue ser cancelado você precisa ser profissional você tem que ser cancelado desde que você nasceu na escola você tinha que ser cancelado você não consegue é uma arte ser cancelado é uma arte para poucos ele tinha a plaquinha cancelado né ele contava as piadinhas dele lá no Porto Seguro e tomava na cabeça eu vou te falar a gente teve um hate muito grande que a gente teve que entrar na justiça eita porque houve ameaça de morte e aí com ameaça de morte eu pus o uso de arma de fogo tá aí eu tive conversei com um advogado chegaram chegaram em vocês de fato mesmo ou foi ameaça foi ameaça pensei que alguém chegou com o cano mas o cara sabia muita coisa porque puxou pelo detran aonde eu morava a placa do meu carro uma boa ameaça e ficou ameaçando é e aí a gente teve até a delegacia de polícia conversei com o delegado o delegado óbvio fica naquela treta de internet amigão tá aqui a ameaça mas você descobriu quem era? sim eu processei o cara arrasteou? cível e criminal e o que acontece além obviamente da ameaça física rolou entre aspas o termo pai de santismo então se eu não consigo derrubar fisicamente o Rodrigo eu vou derrubar através de contratos com pessoas que fazem entre aspas de novo uma cumbaria do dia a dia e aí em casa a gente faz muitas cerimônias budistas e principalmente dos encaminhamentos dos mortos então a gente tem um contato muito com essas energias cara entrou na hora que entra aquilo na sala você vê eu olho pra minha esposa e falo amor prepara os tambor que hoje a gente vai tocar pra alguém subir e o cara peguei acabou bloqueia não veio mais até hoje não veio mais eu não entendi o cara tava lá ele frequentava a sua casa não o seu o que acontece eu posso mandar coisas pra sua casa agora por quê? porque pela sua energia eu consigo identificar aonde você mora porque tem a sua energia em algum lugar nesse mundo eu jogo algo pra você e que vai pra sua casa te esperar ah entendo então o cara ele chegou pra uma mãe de santo e falou eu quero matar o Rodrigo tá bom quanto custa? 10 mil reais toma aí a mulher vai fazer o que? vai pegar algumas energias ou obsessores grupo de obsessores e vai falar vai pra casa do Rodrigo beleza ela direciona só que ela não tá esperando que a casa do Rodrigo tem recursos pra poder encaminhá-los beleza encaminhei nunca mais apareceram então eu posso ser alvo jogou os 10 pau fora jogou os 10 pau fora na verdade então agora que você ficou mais famoso a galera tá jogando de tudo pra testar joga muito é macumba não pega em mim cara desculpa não é uma questão de orgulho o cara acha que não pega não é isso não é que não pega é que assim como a gente tem umas práticas que a gente faz constantes dentro de casa já não vem no grupo então vem a forma pensamento e a gente tá fazendo a prática já entra e ó vambora vai todo mundo é um redemoinho mas e se alguém joga uma praga diferente lá que não tem a proteção aí eu ligo a câmera e coloco no youtube aí vai dar view aí dá view aí eu transformo em view porque é inédito porque eu porque a gente sempre eu sempre converso muito isso com o guru olha aí então tem chamando não não é o meu não o meu também não eu sempre converso é lá com o muito com o guru é tá atrapalhando aí menino as pessoas vivem aplicando pequenos golpes na gente né pode ser um golpe de por exemplo o o o o o o cara vende umas fechaduras com defeito vende um um produto ruim um um piano que não presta mas isso constantemente cara não então mas é a mesma foi isso que eu quis dizer às vezes sempre tem um cara que ele vai ter mais experiência né ah sim vai dominar e você quer ouvir uma experiência grande gravada em áudio vamos vamos ouvir vamos ouvir você conhece linha de ruído branco linha de ruído branco linha o ruído branco sim o que que é perfeito com todas as frequências ao mesmo tempo você conhece eu registro ela na sua mente sim não 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 sei não registra ela registra isso na sua mente eu precisaria eu só sei ser ruído branco se eu ver eu vou te mostrar um ruído branco espectro ah tá bom ah eu tenho certeza ó escuta isso põe no microfone você não vai bom isso aí ó presta atenção se for gravado na sala de casa escuta o ruído branco isola e escuta o que tá por cima coloca no teu ouvido que eu já mostrei dá um play dá só um play e coloca no teu ouvido você pegou? isola o ruído você vai escutar um é não tem uma frase lá perfeito não entendi eu não entendi o que que tá falando não vai entender isso é uma vibração gravada pelo microfone mas parece uma voz você que entende de áudio você pegou? uma voz do além limpar isso aí? foi gravado isso aqui não dá pra limpar porque eu vou poluir na verdade eu vou criar um som estranho mas você tacar um monte de equalizador lá cortando não dá pra isolar mais eu tentei com noise reduction e tudo mais mas gera um outro efeito olha essa outra aqui pegou um parece que falou vinheteiro nessa porra juro por Deus ele tá escutando demais ó vinheteiro que não foi tudo bem falou vinheteiro caralho falou vinheteiro escuta ele mandou um recado pro vinheteiro não tô zoando eu falei vou no flor ele falou vinheteiro eita porra você é foda falou vinheteiro falou vinheteiro falou eu gravei ontem antes de vir pra cá e eu falei aonde que eu vou ele falou vinheteiro foi vinheteiro eu tenho certeza que falou isso muito bom ó ó abandona aqui o negócio e vem ouvir ô Vitão por favor Vitão fecha no eu juro que tá que tá falando isso escuta o negócio só dá um play aqui só dá um play dá um play no ouvido e no coiso pra galera ouvir também aí vinheteiro é vinheteiro o vinheteiro faz sucesso no mundo espiritual ele não sabe ele não sabe vamos falar sobre isso não vamos falar disso eu vou explicar isso aqui isso aqui é electric voice phenomenon é um fenômeno de voz gravado é um termo genérico pra tudo que é uma manifestação espiritual gravado por áudio captado por som por vibração isso acontece nos Estados Unidos eu trouxe pro Brasil essa ideia gravando na minha casa então vamos lá vou usar uma técnica budista pra atrair energias de um lugar orfanato de Baltimore um dos maiores orfanatos dos Estados Unidos com crimes de violência sexual contra crianças abuso infantil torturas o orfanato tá parado embargado o lugar ficou fechado as crianças tiveram que sair e tudo mais e a estrutura ainda tá lá isso foi em 2000 2000 e pouco eu vi o vídeo me tocou muito o coração eu vi a energia das crianças eu falei cara isso não pode continuar dessa maneira eu falei eu vou trazer pra casa essas energias e mostrar pra vocês o que acontece quando a gente faz maldade sobre as pessoas a Dani ela vai pra casa da mãe dela eu fico sozinho em casa eu falo agora a casa é minha né bota coiaque doma de Tom Cruise não dançando na sala não eu falo agora eu vou atrair essas energias pra minha casa e vou fazer com que essas energias num processo budista sejam encaminhadas só que eu deixo um dia aquela energia uso microfones cardioide direcional homidirecional microfones com uma puta qualidade show que tratam essa frequência captam esses sons alguns são digitais outros são analógicos mas eu cara microfone na sala toda beleza atraio essas energias faço uma prática pra deixá-las numa proteção e fica lá e o microfone fica cozinhando a noite toda mandei esse áudio pra um engenheiro de áudio da Noruega mas tem que ouvir não tem que ficar ouvindo esse ruído branco ou ele caça pelo espectro ele vai direto o espectro ele não pega o ruído então o que que acontece ele é um amigo meu que é o Célio Barros ele tá morando na Noruega ele é um puta cara ferrado você solta um pum do lado dele ele fala si bemol menor você fala caralho velho ouvido absoluto papeido foda e é uma maldade solta pum é só pra mostrar o ouvido absoluto do cara entendeu o cara é muito bom aí ele faz a restauração de áudios aí ele me mostrou ele me ligou falando abre teu skype e eu vou te mostrar uma coisa que você não percebeu mandei foram tipo quatro horas de gravação material bruto pro cara aí ele entra nesse software em um wave em um wave judiei do dropbox do cara aí ele mostra o espectro aí ele fala grava o que eu vou te falar liguei a gravação de câmera aí ele mostra o espectro ele falou vou girar a onda coisa que você nunca viu você vê a wave como a gente vê bunda em qualquer edição de programa lá e tal de repente ele gira e mostra por cor ah o espectro o analisador de espectro colorido é isso é difícil isso é engenharia de áudio avançar aí eu gostei e aí pela cor porque ele vê a intensidade do áudio e ele fala o ruído branco tá tudo vermelho aqui pequenininho não me interessa esse lixo aí ele pum tira eu falei pô me ensina essa mágica cara eu te ensino a do dedão e você me ensina aí beleza aí ele foi mostrando ele falou cara eu sou cético não acredito em nada disso mas tem alguém que acreditou em você eu falei quem? o programa ele chegou pro software ele escreveu voz female pum o programa começou a rastrear tudo que seja equiparado a uma voz humana feminina pum pegou ele tirou isolou ampliou falou tinha uma mulher na sua sala eu tava em casa sozinho eu sei disso isso me incomoda eu não acredito mas o meu software identificou uma voz feminina na sala aí você escuta a voz fazendo os puta ruído ele falou cara eu tirei tudo não tem é só o som real da voz da mulher eu gravei publiquei isso no canal e ele vai mostrando ele fala isso aqui não é humano isso aqui não é humano isso aqui já é um carro na rua isso aqui é um cachorro latindo a cinco quadras da sua casa cinco quadras isso aqui é um carro passando na passando na rua você escuta diminuindo ele pegou tudo e ele ainda pegou um detalhe que eu não tinha mostrado no vídeo que eu tropecei na tomada antes de sair da sala ele falou aqui teve alguém que pisou na fonte de energia e ainda falou filho da puta bem baixinho eu falei não sei não sei quem foi eu fui pra trás eu tropecei na fonte eu falei filho da puta eu falei espero não ter gravado no áudio e ele falou alguém xingou a tomada aqui eu falei é não sei e aí ele mostrou ele falou cara pela engenharia de áudio o software concorda contigo aí eu falei porra eu não quero provar pra ciência nada mas eu quero alguma coisa plausível que realmente eu possa trabalhar como um fundamento e bateu e esse vídeo tá no ar depois eu te mando cara você vai ver ele trabalhando no software e mostrando a frequência é impressionante e se trabalha muito com engenharia de áudio nesse negócio de esse tipo de coisa porque ondas né tudo em ondas espectros né eu imagino que seja a melhor coisa mesmo pra porque ele é que nem o photoshop na hora que você vê a bola preta do som você recorta então você gera aquele corte cut e paste do próprio photoshop você tira joga na mão da nova tira o ruído aí você fica com o som puro ele trabalha assim ele restaura tirando os ruídos e pegando pescando o som é impressionante e aí surgem os EVPs e aí surge a casca grossa porque surge a Mitivill Anabelle é tudo que saiu no cinema eu resolvi testar pra ver se era verdade e tinha alguns casos tinham outros eram só é não outros foram muito tipo historinha mas teve um dois casos que foram complicados de se lidar porque eu nunca sei o que vai rolar a Mitivill foi complicado porque aquilo foi um caso real o cara matou a família toda e eu gravei eu peguei as cenas da casa reais e eu vi o que tava e é engraçado porque quando eu mostro e falo galera olha essa sala aqui que vocês vão ver alguma coisa estranha se conectem emocionalmente aí um engenheiro real se viu mandou um e-mail falando cara eu vi a cena eu vomitei na sala não sei o que é eu sou cético por que que eu vomitei deixa quieto não vou nem responder trouxe as energias pra casa e de novo só ficou eu e dessa vez o cachorro eu tenho um cachorrinho ficamos nós dois e aquilo comendo solto o meu cachorro nunca latiu ele não late é um pequenininho ele gosta de brincar mas não faz barulho nenhum começou a rosnar pra dentro do closet aí eu falei tem coisa aqui e eu escutando vozes na sala e deixei quieto meu cachorro ficou incomodado a noite toda aí eu falei tá eu não vou segurar por dois dias eu vou tirar isso daqui quando eu chego na sala tem insetos coisa que não tem num apartamento décimo andar não tem cara muito inseto no meu tem perna e longa no meu não tem cara e aí começou a dar insetos que nunca entraram começou a entrar na mesma história que acontece em MTV que falam das moscas que tomaram o lugar agora tem coisa estranha aqui aí eu tirei mostrei obviamente como faz o processo e depois mostrei o EVP e o EVP é gritaria sons estranhos murmúrios mas por que que acontece isso? essa é a sua principal dúvida por que que acontece um vinheteiro? por que que acontece? eles tem boca pra falar você vai ver a boquinha deles que nem aquele do Apple né? a maçãzinha com a boquinha você lembra disso na internet? eu lembro ia ser legal pra caramba né? é né? hello knife né? não rola eu queria que fosse assim mas não é tão divertido o que acontece é é a vibração do corpo de energia deles como eles carregam só esse impulso mais emocional levando ele sem a consciência a vibração é que é captada pelo microfone então você não vai escutar a voz obviamente você vai escutar um som que parece com vinheteiro mas podia falar sei lá cadê o bilheteiro cadê não sei entendeu? podia ser qualquer coisa champoleiro é champoleiro né? então assim eu não tenho como dizer o que falou que é isso mas eu tenho que dizer é um fenômeno aí eu fiz do que é do Chaves o Bolanhos eu fiz do Bolanhos e esse foi o que deu mais view né? que eu vi lá foi mencionado em programa de rádio os caras me citaram mas foi uma cagada porque não era pra fazer me mandaram um vídeo do Lucas Lira Lucas Lira foi pra Acapulco eu falei pô deve ser divertido né? eu lembrei do Chaves eu falei pô de repente é legal ver o lugar onde o Chaves passou nadou tal e comecei a analisar e o cara mostrou as férias dele e tal e ele falou ó tô voltando pra São Paulo pro Brasil mas tem uma janela de voo e nessa janela eu vou pro cemitério onde tá o Chaves eu falei pô não tava esperando isso e como a câmera tava rolando a gravação já tinha meia hora eu falei ah vamos pra as cabeças vamos ver o que que a gente encontra aí ele chega na frente de um dos túmulos que tava o São Madruga e cara sabe quando você olha e você vê o cara de pé olhando pro Lucas Lira você vê o São Madruga assim eu fiquei arrepiado eu fiquei porque é como se você visse um cara que você cresceu durante sei lá 10, 15, 20 anos vendo programa de televisão e você fala cara eu tô vendo o cara de verdade e aí eu fiquei constrangido porque como é que eu vou falar isso pra câmera olha só que legal Acapulco olha o espírito do Ramon passando e aí eu tive que criar uma maneira de olha gente calma eu vou tentar explicar pra vocês e comecei a ver vi o cara aí depois ele foi no da Dona Clotilde ela não estava lá eu falei graças a Deus ainda bem a bruxa aí ele foi no do Chaves e na hora que ele chega no mausoléu do Chaves atrás tava o Bolanhos numa forma muito decomposta extremamente raivoso aí eu falei cara eu preciso fazer alguma coisa aí veio testando o demo do Chaves testando o demo é um nome muito ruim pra esse tipo de coisa mas aqui veio do Zangado que é o Zangado que eu testando eu testo o demo o demo ah o Zangado tinha uma playlist chamada testando a demo a game é demo play de game demonstration aí eu criei um chamado testando o demo e que é um trocadilho entendeu se o demo existe vamos testar e o Chaves tava com o capirotão e aí ele aparece na sala e na hora que ele aparece aí você capta um EVP que é estranho mas de novo eu deixei pras pessoas me dizerem o que era então você escuta um me quete daqui obviamente como vibrando me quete daqui me quete daqui tipo me tire daqui e eu deixei pras pessoas julgarem eu falei ó eu não vou ser tendencioso vocês me digam o que é esse som e aí muita gente escutou e falou cara eu escutei com fone super master pro e tudo mais e tal e é me quete daqui me tire daqui me tire daqui e aí a gente faz o processo de encaminhamento por técnicas budistas da consciência dele é complicado é é uma exposição enorme é mas cara sabe quando você fala eu quero fazer alguma coisa pra ajudar o cara o Bolanhos porque eu cresci vendo aquilo você fica com aquele aperto fala da mesma maneira das crianças que você fica comovido com aquela situação eu falo pô deixa eu fazer pelo cara e rolou e gravei e publiquei dei a cara tapa fui crucificado por muita gente mas muita gente começou a falar pô de repente o cara tem uma coisa legal lá então vamos começar a trazer esse conteúdo então tudo que tem que eu faço análise e vejo que tem possibilidade de ajudar eu vou utilizar no testando demo e no EVP pra ver se realmente tem consistência você acha que o fato dele tá no ar ou parou agora mas vai voltar com certeza é traz ele ainda de novo pra cá ou não porque fica aquela fita girando lá já tá verde aquela Betamax o que acontece quando você encaminha a consciência pra um processo de reencarnação ele é levado pro que os budistas chamam de roda da vida que aí é o samsara então você tem os reinos e essa consciência é levada diretamente pra isso e ele renasce já quando você morre é como se você estivesse ainda prolongando o seu tempo de vida aqui na terra falando opa ainda tô no game mas eu não sinto as coisas mas ainda tô no game vou pra casa das tchutas ali ficar olhando mas tô no game entendeu você falou da casa das tchutas mas você não concluiu o que que você foi lá ver os você pegou a a as tchutaria lá o que que você você falou que levou lá o vinteiro que era um ex cara o vinteiro ia curtir você ia curtir ia curtir ia curtir porque foi um negócio muito louco a gente tem uma uma parceria com 89 Rádio Rock aí tem a Dani Taranha que é a nossa host que gosta de ir nos lugares conosco e ela fala meu romei um lugar muito louco aonde escape time Brasil vamos eu não curto muito esses games eu era da época do War eu gosto mais do War do GURPS né ainda tô esperando o convite do Nando Mora pra bater um GURPS um Shadowrun um Dungeons and Dragons puta eu gosto bastante do Vampire The Masquerade aquela época era boa dos RPGs de dado né aqueles ah é o D20 D10 puta era demais nossa se arremessa no cara quando tem treta no tabuleiro você sabe qual arma pegar né aí a gente foi no Escape Time e entramos lá ninguém sabia o que ia acontecer eu falei vamos gravar você não sabia o que era de jeito nenhum você não sabia que era uma casa de chumbação lá não não Escape Time Brasil é aquele do desafio das empresas onde você vai pra ser testado pra você tem tipo a prova da ambulância você vai ter que sair num desafio dentro de um lugar tipo Jogos Mortais só que você volta inteiro entendeu você tem que é jogo de empresas eles tem muito disso aí a gente foi e ficamos tipo três horas gravando cara foi genial foi sensacional é você lembra daquele filme Te Pego Lá Fora que tinha um cara cabeludo um moleque nerd que trabalhava na faculdade mesmo numa espécie de uma papelaria e tinha um cara como é que era Penny Burrell uma coisa assim cabeludo que desafiou o cara pra porradaria às três horas da tarde no estacionamento é um filme antigo que passava na Sessão da Tarde depois de Benjo que é um amigo Sessão da Tarde era Globo né eu só assistia o Bozo no SBT eu não lembro tinha um cara igualzinho a esse Te Pego Lá Fora lá que ele trabalhava cara era demais porque assim nós entravamos na sala gravando e falava pro dono do lugar ó tem isso isso e isso aqui alguém quer sentir aí vinha umas meninas sentia tal alguém já viu essa energia de repente você escutava lá no fundo eu caraclos aí sai o cara cabeludo parecia exatamente do filme rapaz é verdade aqui eu sentia isso sentia aquilo eu falei meu achei o alvo vem comigo levava ele em cada lugar do cômodo lá da casa e falava aqui tem isso isso e isso você sentiu sentia o cara era gigante mas extremamente sensível às energias eu achava o máximo terminou a gravação aí a dona do lugar fala tudo bem mas não era esse lugar pra gravar eu falei hã? não é a casa da frente que era um antigo prostíbulo e que a gente comprou pra fazer um outro escape time dessa vez com outras provas e a gente tá com problema lá porque os equipamentos estão pifando nada tá durando as meninas estão passando mal lá dentro sufoco aí eu falei quanto tem ainda de bateria? ainda tem uma hora da câmera eu falei bora pro round 2 cara a Dani minha esposa tava tava a Dani a Dani Taranha tava a dona do lugar e as meninas que trabalhavam quando a gente entrou na porta da casa um dos maiores obsessores assim tirando o ser humano né que é um dos maiores obsessores da humanidade a gente tem os obsessores sexuais os obsessores sexuais que frequentam essas casas de mulheres da vida eles são extremamente agressivos são agem pelo impulso e eles são muito violentos tá você não vai sair de lá com a camisa rasgada a não ser que você pegue uma moça violenta pra você né mas assim você não vai ver a sua camisa sendo rasgada do nada né a sua cueca voando você fala nossa obsessor nervoso não mas quando a gente entrou no lugar tinha já um desses obsessores femininos na porta aí eu falei pras meninas eu quero que vocês sintam a vibração cara dor de cabeça enjoo náusea muita vontade de vomitar dores no útero pontadas nessa região porque o lugar é pra homens e não pra mulheres você entendeu existe uma rejeição pras mulheres irem naquele lugar a não ser as mulheres que trabalham lá eu entrei junto com o high tower de lá cara se entrava não sentia nada e as meninas passando mal chegou uma hora que elas falaram não dá pra ficar aqui ficamos meia hora lá dentro eu falei tá então eu vou fazer logo a retirada dessas energias aí vocês vão ver a diferença e aí você sente aquilo você tá no meio do negócio do processo você sente o corpo balançar você sente a energia movimentar o que aconteceu com a let terminou acabou beleza tudo foi encaminhado as meninas saíram e o fluxo da casa voltou normal então assim essas energias ficam elas permanecem no lugar imagina um lugar que seja um manicômio quantas energias estão lá cara eu analisei um hospital de tuberculose da guerra cara você não entra lá você não entra a doença permanece a doença o registro espiritual da enfermidade tá lá é absurdo entendeu então aquilo quando uma pessoa chega vai brincar de caça fantasmas e se depara com isso leva pra casa e isso aconteceu com muitos grupos de caça fantasmas aqui no Brasil eu no começo quando eu fui fazer as análises eu era muito cuzão era muito cuzão por quê? porque eu olhava e falava o cara vai se arrebentar aqui o cara vai se dar mal aqui você tá fazendo cagada nisso e pegava no pé dos caras por uma total ignorância aí eu tomei bronca do Renato Garcia tomei bronca do Clone o Clone falou meu canal é entretenimento cara você não pode impor uma condição eu não sabia sabe quando você é noob do YouTube você acha que vou ganhar algo é o jeito que você é aí eu sentei e falei eles tem razão o errado sou eu eu não posso prevaricar sobre o conteúdo do próximo mas eu posso educá-lo de uma maneira saudável então eu passei a ser o tio Spook que é o tio da galera o tio das crianças que fala pô o cara se diverte fazendo análise cria amizade com os youtubers e faz um processo educativo espiritual e aí gera o que? a notoriedade então as pessoas começaram a me colocar como referência ah vocês viram o vídeo do Clone? mas você viu do tio Spook analisando o Clone? é mais emocionante aí o Clone entra em contato falando vamos gravar junto o Clone veio pra São Paulo gravamos junto e começamos um laço de amizade aí começou a se estender pra outros youtubers então a gente tem parceiros cara no Japão a gente tem parceiro na Europa tem parceiro nos Estados Unidos americanos que mandam vídeo e tem hora que eu tenho que fazer a abertura do vídeo em inglês pro cara entender que eu não tô prejudicando o conteúdo dele mas eu tô agregando coisa aí o cara me escreve o Epoch Paranormal porra não entendi porra nenhuma do que você falou mas eu agradeço o disclaimer do começo que você me avisou que você não ia me ferrar entendeu? valeu e isso acontece tem um no México que eu amo cara que é o Alberto Delarco eu sempre brinco com o cara e ele leva as piores médiuns videntes assim pra fazer as coisas mais absurdas e eu dou risada mas a gente mostra o que tem atrás eu brinco com o Alberto e eu sei que ele já viu mas a gente cria esse laço da amizade aí eu comecei a pegar leve comecei a ser um cara mais legal mas no começo eu era muito rude muito cruel eu era você foi tateando e aprendendo eu não posso impor uma verdade mas eu posso fazer a pessoa perceber a verdade entendeu? falando nisso a gente tem uma curiosidade muito grande que eu vi você no Flow falando que aqui nessa mesa ou pelo menos nessa sala tinham 11 espíritos isso foi o que todo mundo ficou falando deu comentário pra caramba e agora aqui nós estamos em um, dois quantos tem aqui? tem um, dois, três quatro e eu Dani tá escondidinha lá tá escondidinha lá vamos lá vamos a isso isso é uma coisa super curiosa nós temos o monarca e o Igor eles tem por natureza um corpo de energia que atrai esses seres tá? seja a forma de sentir forma de pensar os seus vícios e tudo mais respeitando a natureza de cada indivíduo cada um tem os seus obsessores vinheteiro você acha que você tem um obsessor atrás de você? ah eu acho que eu debutei uns 30 tem uma funkeira atrás de você vem pra mim vinheteiro só na quantidade de guloseimas que eu como eu acho que é um espírito obsessor porque eu vejo um chocolate e eu quero comer não é sério a gente tá brincando mas é sério a gente faz degustação e aí coloca aqui uma caixa de bombom ele simplesmente não consegue isso aqui a gente vai brincar depois de degustar você quer sentir energia disso? podemos dá pra você sentir mas vamos concluir o do vinheteiro que a galera deve ficar tauriçada então a gente tem e eu tô também energias ligadas a formas pensamento e obviamente obsessores obsessor cara é desculpa é que nem gripe uma hora você vai ter uma hora não vai ter uma hora vai ficar uma hora não vai ficar o meu maior problema são as formas de pensamento que estão sobre vocês por que? essas formas de pensamento representam a depressão que vocês já tiveram em uma certa época da vida os conflitos com amigos com família grana problemas financeiros porque fica tudo alojado dentro de vocês como um registro tá? sim e eles marcam vocês em certos pontos de energia do corpo e causam problemas físicos algumas doenças são causadas por isso ou vão ser causadas por isso e os desequilíbrios emocionais e mentais tá? sobre o vinheteiro tá? ah engraçado eu achava que você era cético antes de vir aqui você não é cético não é mesmo essa é a mal mentira que ele conta há anos com mim eu vou te explicar o porquê é engraçado a gente vê o vinheteiro no pânico eu nunca analisei o Emílio ninguém do pânico nunca eu assisto pra dar risada tá? e eu gosto de ver o Adriles tomando pau lá Suécia querido Suécia e assim brincadeira à parte existem certos pontos de energia que identificam a sua fé existem certos pontos de energia que identificam a sua conexão com a sua divindade e você tem cara e você tem claro só que a religião é que vai predeterminar o seu ponto de energia você tem uma fé em Deus e você às vezes pratica sendo católico ou evangélico ele vibra de uma maneira se você dá um banda ele tem uma outra energia se você é espírita ele tem uma outra vibração você tem uma fé única ou seja você acredita em um Deus e você realmente coloca as esperanças nesse Deus você tem sim um ponto da fé bem aceso cara parabéns eu juro eu não analisei vocês em casa não colei mas olhando você agora dá pra perceber não vou fazer isso na frente das câmeras mas eu consigo fazer você sentir a sua divindade isso é um isso é ensinado só numa escola específica de yoga na Índia e eu posso fazer isso em off pra depois você comentar o que você sentiu eu gostaria tá isso não é aberto ao público isso não é aberto até porque explica porque os grandes mestres eles não deixam as pessoas tocarem neles tá parabéns honestamente parabéns eu achei que você não tinha e você tem só que você tem uma contrapartida vinheteiro é você tem uma trava emocional gigantesca essa sua trava emocional que você colocou ao longo de sua vida não é agora porque ela é encostada em você causou muitos problemas problemas com relação a família como a família te vê como a família lida com você amigos e relações você não é essa figura que você mostra na TV você não é cara quem te conhece muito bem sabe que você gosta de ser esse vinheteiro mas eu tenho certeza que você não é essas decepções que você teve essas frustrações pelo não reconhecimento ou as vezes você olhar para as pessoas dizendo cara eu estou aqui porque as pessoas gostam desse bosta sendo que eu tenho coisa mais legal para oferecer do que esse bosta que está do meu lado você tem uma educação muito legal você tem um gosto musical muito legal você tem a possibilidade de mostrar para o mundo o quão legal você é só que parece que o mundo não quer ver você e aí o que você fez você fechou falou foda-se eu vou mostrar para quem eu quiser então e aí você cria o vinheteiro você não é o vinheteiro você é muito mais que isso cara então assim a sua trava emocional ataca teu estômago e pode gerar refluxos então toda essa parte que você concentra aqui nessas emoções inferiores pode te gerar refluxo problemas digestivos sérios pior é que eu tenho refluxo muito contrapartida cara se pega seu sistema respiratório você se ferra porque essa conexão do seu estômago essa energia ela está em todo o seu estômago e está se conectando a sua região das costas então o que seja pega o seu ombro desce meio que seria o meio das costas eu sou meio urso não vou te mostrar mas assim pega o seu estômago joga para trás imagina né igual sobe um pouquinho a região do seu sistema respiratório torna-se comprometido então você pode ter asma com frequência você pode ter seu sistema respiratório com pneumonia bronquite crises alérgicas o seu ponto fraco começa a se formar através desse sistema sistema respiratório isso te fragiliza porque conecta no seu emocional se afeta o teu emocional seu sistema respiratório ó vai pra cucuia e aí você começa a ter problemas sérios isso é você isso é você não é um espírito que está fazendo isso isso são suas próprias formas pensamento destrutivas seu passado outra coisa a relação família é uma relação complicada porque o ponto da família dentro da acupuntura tradicional chinesa pega o quadril quando você briga com teu pai ou você fica muito nervoso com a tua família você vai sentir dores horríveis aqui no quadril é estranho isso mas começa a pegar aí eles criam analogia desses pontos o seu ponto da família ele é quebrado significa que você tem uma família pequena houve ruptura da família e isso afeta emocionalmente a analogia com o órgão fica o sistema renal e hipertensão com esse ponto falho tá estou falando que esse ponto quebrado de energia ele não absorve energia suficiente e afeta o órgão relacionado tá bom o órgão relacionado ao ponto da família é o rim então você pode ter problemas de rim e bexiga graças ao que há problemas advindos de sua família tá outra coisa toma muito cuidado com quem você se relaciona amorosamente cara toma muito cuidado por que tem pessoas que se relacionam com mulheres ou homens por às vezes impulso e não escolhem e não escolhem a pessoa certa toma cuidado com o tipo de pessoa que você se envolve porque você pode estar sujando muito o seu ponto de energia e perdendo tempo com alguém que às vezes não é legal você quer uma pessoa que cuide também de você que tem opinião que tem a postura e que possa às vezes te dar respostas para muitas coisas que você não tem na vida é o famoso impulsionador você precisa de uma pessoa que faça isso também por você e às vezes você pega uma pessoa muito parada e frustrada que te incomoda e aí você perde a expectativa e às vezes você age só pelo próprio impulso sexual dizendo tá eu vou tocar esse relacionamento só pelo desejo mas não pela vontade de estar com a pessoa você entendeu entendi você não precisa abrir falar quem é o que não é e tudo mais por que isso todos os pontos de energia do corpo eles possuem uma cor específica eles podem estar sujos então quando a gente identifica esse mal funcionamento desse ponto significa que ou ele andou com muita muita má companhia entendeu analogia e aí o que acontece essa energia ruim entra no ponto de energia dele e fica e aí a gente identifica tudo bem tudo bem entendeu entendeu entendido porra meu você sabe mais da minha vida do que minha mãe só mais que muito você ficou um pouquinho incomodado com esse tipo de análise assim eu? não sei não foi uma excelente análise você conhece sim foi uma uma a gente já conversou bastante sobre assuntos diversos é uma análise espetacular sério eu não conheço o fim inteiro eu nunca fiz a análise dele eu garanto que o Rodrigo que é o tio Spooky Houses nunca tivemos contatos nem pelo whatsapp nunca troquei em menor em evento de nada a gente não conhecia ele mesmo realmente ele fez uma análise muito interessante a parte que ele fala da casca que você criou pelo bem bacana e eu não conheço você cara eu nunca sabia da sua religião eu achei impecável parabéns sério mesmo eu achei que você era uma pessoa muito que se fodam mas eu acho que você se importa mais com as pessoas do que você imagina me importo me importo muito entendeu e parabéns você não é o vinheteiro cadê o vinheteiro chama o vinheteiro aí se importar com os outros não dá viu não é isso vinheteiro não morra sozinho não morra sozinho cara sério mesmo é um conselho que eu te dou não morra sozinho assim não vai sair por aí com uma metralhadora matando todo mundo tô falando no sentido de é crie laços de amizade reais pessoas que são realmente pessoas pra ficar do seu lado você precisa disso porque vai acalmar o teu espírito na hora que você falecer ah sim sim eu sempre eu sempre procuro o que mais tem é picareta por aí nossa senhora é um crescer o invejoso é entendi eu tento me livrar deles é e assim de novo é uma análise muito em tempo real tá claro é legal conviver com a pessoa pra ter uma análise muito mais aberta tá bom tá bom você gostou muito obrigado gostei muito gostei muito depois você vai fazer a limpeza da sua casa limpeza vamos tirar aquilo que tá causando barulho naquele quarto e aquela mulher que entra na sua casa que você não sabe quem é mais a sua irmã sabe você sabia disso? quem que tá fazendo barulho? você tem um espírito trafegando pela sua casa nesse exato momento posso te contar aproveitando essa aí deixa eu te contar o que aconteceu eu vou ao banheiro vai lá uma vez já faz uns 5 anos eu tava eu sempre quis ver fantasma eu gosto gosto muito desse assunto então a gente fica querendo ver quero ver onde eu vou eu tô procurando porque é espetacular pra mim é espetacular mas eu nunca vejo eu sempre procuro uma uma explicação pra alguma coisa estranha que eu vi então aí beleza aí nunca vi nada aí um belo dia um belo dia estou eu lá em casa era mais ou menos umas 4 horas da manhã eu tava jogando World of Warships isso aí tava jogando lá 4 era acho que era 4 e meia e eu ouvi 3 notas musicais eu não me lembro qual nota o meu piano tocou 3 vezes foram agudas plim agudas agudas é mas foram do lado direito não não agudo não não isso aí mas é que o teu piano ele ele fica do lado oposto então é como se o teu piano ficasse desta parede assim e você escutou mais os sons vindo perto de uma porta ou algo assim desse tipo agudo perto da porta isso perto da porta e então mas eu ouvi então eu já sei quem fez isso eu ouvi 3 mas vai vai ouvir na história já sabe já então mas deixa eu só contar ela inteira 3 notas só pra falar o meu piano é uma pianola né que toca sozinha ah você tem aquela que lê a partitura como se fosse não 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 é esse é o mais moderno esse é dos anos 20 mas é uma pianola e aí é quando eu ouvi as 3 notas eu falei assim caralho tem alguém aqui tem aí eu saí olhei a casa inteira não vi nada não vi nada e a pianola estava fora da tomada porque eu tenho medo de cair um raio e queimar então eu só ligo na tomada na hora de tomar sei retornei e ouvi de novo bom agora você já falou que já sabe eu já sei quem anda a sua irmã tem mais facilidade de pegar essa energia do que você mas eu consigo ir na sua casa e fazer você sentir essa energia eu sei quem é eu sei não se preocupa ela está na casa não está em você não está na sua irmã você não mora sozinho você mora não moro e a sua mãe mora no prédio mora no prédio é eu consigo pegar a relação com a sua mãe mas assim não necessariamente está ligado a vocês está ligado ao prédio à vizinhança fica tranquilo você trabalha com música obviamente muitas energias são atraídas pela música né então assim espera que muito funkeiro quando morrer você já sabe para onde vai na sua casa nossa com tanto com tanto que não toque funk na minha casa você vai escutar ali você vai escutar a risada do catra à noite no seu ouvido nossa nenhuma forma de funk eu quero nem de bosta nova bosta nova é pior do que funk mas quando eu for na sua casa eu vou te mostrar e eu vou te explicar tudo que você quiser saber sobre a espiritualidade que acontece só que no campo mesmo da real palpável você vai tocar nessa energia como eu fiz com o Gaules como eu fiz com o Christian como eu fiz com o Rato Borrachudo você vai sentir eu consigo fazer isso para você eu quero que você vá lá e se quiser a gente grava e fica até o critério até porque a primeira vez que eu fui na casa do Lucas Lira ele ficou meio constrangido de gravar ele falou não sei o que vou encontrar então ele falou não grava a do Christian quando ele me chamou a primeira vez ele falou eu pago para você mas não me grava tá bom quando ele viu que o negócio era sério ele falou vou mudar de casa eu quero que você aí sim a gente grave aí a gente gravou houve uma exposição muito grande lá dentro da casa do Christian e ele falou alguma coisa eu vou cortar não vou colocar na íntegra e o sol do Rato foi na íntegra e do Gaules também o Rato não tinha como fugir era live então ele ficou constrangido porque acaba aparecendo algumas coisas que eu mesmo falo Dani que fica comigo ou com a câmera a gente fala se aparecer alguma coisa que seja constrangedor a gente tira do vídeo a gente não mostra tudo às vezes fica uma hora e meia duas horas na casa da pessoa e o vídeo tem uma hora só a gente acaba cortando as partes mais sensíveis para evitar isso aí você fala essa parte eu não quero no vídeo essa parte eu não quero então a gente respeita a privacidade da pessoa os direitos zelados pela imagem não mas seria legal mostrar filmar faz lá no estúdio isso é interessante se ele quiser cara eu não ia prazer te conhecer assim e conhecer seus instrumentos musicais pô é uma honra eu comprei um cravo barroco agora agora imagina só o que ele deve ter atraído de coisa você sabe que pode ter em seres do mundo espiritual que ficam né se o cara é um artesão e fez lá o luthier construiu aquele instrumento ele morre ele pode ficar uma coisa que eu acho curioso que eu vejo o vinheteiro isso é sério eu não estou zoando porque eu poderia fazer uma piadoca agora que o timing estava bonito mas não é vinheteiro estamos querendo fugir desse negócio de piada você pega assim o vinheteiro eu convivo com ele bastante aí eu vou no supermercado sei lá comprar essa água aqui e a mulher pergunta para ele assim nota fiscal paulista ele não consegue responder ele não consegue responder agora porque você tem trauma da nota fiscal paulista eu não sei coisas de raciocínio muito fáceis automática ele não consegue agora se você pedir para ele tocar nove músicas de uma hora e meia de uma orquestra ele decora sem partitura eu queria perguntar para você se ele está acompanhado de alguns seres de outro planeta para fazer isso ele realmente deve ser de outro planeta provavelmente se você me perguntar pode acontecer um processo de reencarnação entre planetas é uma resposta muito delicada eu posso te falar que eu já percebi pessoas que estavam fora da caixinha assim tipo se olhar e falar esse cara não é normal não é normal ele não é o cérebro de muitas pessoas você fala cara esse cérebro é incrível como é que o tesla tesla é surreal você fala esse cara veio de um lugar aqui para criar uma estrutura que você fala não é possível ele tocando piano me dá eu não sou o tio Spook mas me dá a impressão de que algumas almas manipulam a mão dele mais do que só um ser humano fazendo a pergunta também crédito ou débito eu também não sei responder ele tem dificuldade em coisas simples parece zoeira não parece que é por isso que eu falei parece que não é zoeira isso já é uma questão neurológica não é uma a gente as vezes tem habilidades motoras incríveis eu por exemplo se você falar toca uma música do BB King eu vou falar eu não gosto de tocar cover porque eu não decoro o dedo dos outros se você fala para mim faz um improviso em blues vamos fazer sei lá dó sol lá mi bora eu mando e eu fico ali horas fritando tocando blues de improviso eu não consigo decorar essas coisas mas eu consigo entender de onde elas vêm e passar a minha impressão sobre aquilo que eu estudei quando eu estudei violino eu tinha que tocar sibélios cara nossa sibélios é ruim bar eu tocava com uma velocidade monstruosa o cara abria a partitura de bar tava lá concerto BWV número 39 não sei o que abria aquilo 10 páginas era metódico porque era tac 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 bar ele não dá um respiro assim então você escuta direto e você vai tranquilo eu tô utilizando simplesmente uma simples capacidade motora não preciso ficar decorando notas musicais de música clássica porque tudo você sabe ler? sei vambora você tá lendo aquilo você já sabe onde tá sibélios já era mais complicado porque você escorregava as notas indo pra um range que você falava porra sibélios deve ter um dedo do homem elástico eu odiava tocar sibélios porque ele quebrava essa mesma coisa se eu precisava é barulhento grig é lindo pra caramba tocar grig é muito bom grig era maravilhoso moldávia é lindo pra caramba então eu gostava muito o que você tem é simplesmente perguntas estúpidas que pra você o seu cérebro ele perdeu a simples capacidade de interpretação uma vez me perguntaram quantos anos você tem? eu falei eu não sei a resposta eu tive que abrir minha identidade e lembrar minha data de nascimento as pessoas fazem bullying comigo eu não sei a minha idade juro por Deus não é porque é uma pergunta que você não viu uma época que tá registrado em algum lugar pra que que eu vou querer saber? você pode me perguntar qual é o segredo do universo mas porra minha idade tem gente que faz conta também mostra na televisão o cara ah é um cara lá da Índia que fala 54 vezes 9 mais raiz de 4 e daí eu ponho aqui no celular e faço isso não é inteligência se alguém já fez um troço mas peraí mas peraí quando você lê uma partitura por exemplo o que que é ler uma partitura? você sabe uma série de conceitos que são rápidos se você não tiver esses conceitos rápidos ou lê não precisa ser partitura lê ou escreve ó Dr. Hair é tem que tá rápido tem que não tá no gatilho se você for ler letra por letra M A S Master fica ruim então eu sou a favor de decorar sim eu sou completamente a favor eu não eu acho que não mas você decora música clássica? tudo decorado por isso que eu falei pra ele eu acho que é impossível de novo existem dois tipos tem o cara que ele simplesmente é um intérprete ele vai pegar aquela partitura ele vai tocar ele sabe ler rápido aquilo o cérebro dele tá condicionado um lado pega outro reproduz pega e reproduz ele pega a nota e reproduz se você é um espala que aquele cara que fica lá na frente do lado do maestro você decorou tudo você sabe a sinfonia inteira tem que saber mas então você sabe inteiro aquilo e aquilo que eu digo você só sabe a música ela só tá bem bem tocada quando você terminou de decorar quando você terminou se você tiver ainda precisando da partitura você vai errar ainda tem uma coisa pior ainda colocar a sua emoção sobre o lado decorado porque não adianta decorar você tem que passar a sua emoção mecânico você decora quando você interpreta aquilo você vai ver que tem canções que ficam impressionantes com a voz de uma mulher com a voz de outra com a voz sabe porra eu escutava os cantores antigos de música clássica ópera eu cantei porra eu chegava a cantar ópera eu ficava impressionado você vê a emoção do cara cantando Nessun Dorma você vai falar porra é lindo entendeu aí você vai ver os bunda tem muito cantorzinho hoje que tá na moda cantar você fala meu não rola você pode ter decorado mas a sua emoção não é passada quem cantou uma vez pra mim foi muito bom quem te cantou esqueci o nome dele ele veio aqui ele veio aqui precisa vir de novo André Bacchero o Rinaldo o Rinaldo tem uma voz ele cantou eu toquei encontrei com ele toquei um pouquinho nossa mas como ele canta aquele cara é bom porque você identifica a emoção interpretar é uma coisa colocar a sua emoção é outra e é isso que diferencia a música por isso que eu falei é muito mecânico você vê não tem quase nenhum respiro vai direto as pausas ali são muito fáceis de você lidar mas quando você pega Sibélios que o cara faz tanta pausa e ele pede pra você criar um vibrato tremolo um pisicato em certas passagens você fala porra eu tenho que saber fazer essa sensação tá vendo Vietteiro você é um pouco de musa a gente tava falando do vai lá a gente tava falando aqui do flow no começo no meio da conversa mais ou menos então você falou que tinham muitos espíritos acompanhando eles por causa do jeito de vida nós somos extremamente gratos ao Igor ao monarca que sempre seremos porque eles cederam todo esse espaço aqui isso também é um ensinamento budista que você dá um pouco da sua sabedoria é o dízimo você pode dar 10% não precisa ser o dinheiro que pedem não você pode dar um pouco da sua sabedoria isso já é um ensinamento fantástico mas o que eu ia perguntar não era isso eu fiz toda essa roda bizonha pra chegar na pergunta que esse tipo de coisa cigarro a marihuana etc pode atrair espíritos ruins ou não como é que você definiria isso em todos esses anos nessa indústria vital eu vou te falar que indo na casa de pessoas que são viciadas em cocaína heroína crack e maconha todos eles são figuras que realmente possuem presença qual é a droga pior em termos de atrair seres do mundo espiritual e destruir uma pessoa por dentro crack é o primeiro segundo a cocaína a maconha mesmo sendo uma droga que eu realmente não curto não acho legal não consumo nenhuma droga é algo que prejudica também mas os obsessores da maconha são os mais leves comparado com os demais existem existem eles são muito mais formas pensamento de devaneios são formas pensamento que fazem com que você vibre uma energia diferente imagina uma pessoa que sai uma fumaça verde do seu próprio corpo quando anda em vez de pegar fogo imagina uma fumaça verde esses pontos de energia ficam soltando esse fluxo pra fora e os obsessores ficam atrás no rastro porque como eu te falei se a gente faz oferenda pros mortos trazendo recordações de como eles eram em vida ou seja eu vou pegar um maço de cigarro eu vou oferecer aquilo pra um cara que era um espírito fumante ele vai se sentir atraído pela energia daquela substância se aquela energia da substância tá em você ele vai atrás de você porque você vai trazer pra ele a sensação a percepção da sua última consciência que é o vício só que de novo da maconha são absolutamente tranquilos eles tem formas muito banais engraçadas de se ver mas o de cocaína não eles são mais enfurecidos são mais agressivos e eles tem um traço único que são os famosos olhinhos vermelhos de fúria eu fui na casa de um cara e gravado tá no canal chamava casa do conde era um casal era um casal que morava lá com a mãe e tudo mais e tal e eles falavam aqui era uma dita casa do conde o conde morava e tudo mais aí eu tava conversando com eles e eu percebi que tinha uma energia desse tipo falei cara alguém aqui usa ou usou ou sabe de alguém que usava cocaína porque tem um ser de olho vermelho o cara do lado o cara virou pra mim e falou você tá brincando o que você tá vendo eu vi outro dia isso daí cara eu não sei o que era eu vi de relance dois olhos vermelhos parecia passando aqui na sala eu vi e o cara assume que viu e o cara você vê o cara a velocidade você fala calma calma vamos com calma aí realmente tinha um cara que era um traficante que morava naquela rua um cara que negociava droga e tudo mais que era um usuário dessa substância e que morreu e eles falavam que tinha essa energia esse estigma na rua eu falei bom pegamos o cara então você viu o cara olhando pra ele tava fora da casa olhando pro pessoal e a gente gravando e eu apontei o cara tá ali você tem essa percepção e o cara relata a impressão dele no vídeo e é legal quando você vê isso porque se faz a pessoa pelo menos expressar sem medo aquilo que ele tava vendo sabe tem pessoas que falam não eu te expul que eu não vejo nada e tem gente que fala porra eu vi mas eu achei que era loucura ou eu vi que achei que era relance então é palpável é real é então você começa a fazer esses estudos de casa ou indo na casa das pessoas e vendo que é plausível é palpável tudo isso então por isso que eu falo é a espiritualidade que a gente consegue trazer pra nossa realidade e não a de Hollywood o que que te afeta o que que te afeta entendeu então quando você vê essas energias no vinheteiro você fala porra dá pra tirar dá pra tratar isso tem formas que a gente trabalha que meu tira isso daí em duas três sessões cara desbloqueia você sabe e assim tem muita gente que me manda relatos o próprio rato borrachudo me manda relatos dizendo cara tô muito bem não sei o que tá acontecendo na minha vida as coisas estão fluindo estão abrindo estão dando certo porque você tira os bloqueios bloqueio emocional é um bloqueio de ir e vir te impede de você fazer muitas coisas o seu medo de existir te impede quando você tira isso você começa a ver um mundo mais aberto às suas possibilidades entendeu aí eu vou fazer o vinheteiro o que? escuta funk aí o bicho pega você vai falar e como é que seria por exemplo o tratamento pra tirar essas energias que eu não faço a mínima ideia tá bom é que assim nós vivemos em uma realidade muito preconceituosa eu falo pras pessoas não existe pizza portuguesa em Portugal lá é pizza não existe cozinha americana nos Estados Unidos lá é cozinha no oriente a medicina é muito baseada nesses princípios que a gente trabalha ligado ao esoterismo quando vem pra cá eles tentam desvincular trazendo uma coisa mais palpável real ou seja por drogas até porque a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro com isso então eu vou entupir você de remédio e se você sentir dor eu te entupo de remédio pra tirar dor então você vive dopado no oriente o princípio é diferente então existem hospitais de acupuntura existem hospitais que trabalham com bioenergia que eles entendem a sua energia e sabem eu vou enfraquecer a enfermidade a lógica é espetacular então o que acontece imagina o seu estômago você cria uma úlcera essa úlcera ela tem uma força sobre você a doença ela também tem uma força porque ela vai te consumindo ela vai utilizando do teu próprio sistema do organismo pra brigar com o seu organismo e seu organismo tenta combater aquilo e muitas vezes não consegue porque ela tá com muito mais força ganhando notoriedade dentro de você tá expandindo o que a gente faz as técnicas ligadas ao budismo as técnicas das filipinas e a própria medicina chinesa fala eu vou enfraquecer essa enfermidade e aí o que acontece eu vou agir sobre ela retirando toda a possibilidade dela de consumir a energia do seu corpo pra te matar então eu enfraqueço ela na hora que eu enfraqueço ela o teu corpo fala puta ganhamos ele pega ela e joga pra fora do organismo entendeu? você tem uma doença essa doença tem força ou seja esse tumor ele vai se expandindo vai criando a expansão pra outros órgãos então se for um câncer eu vou ter metástase no seu pulmão no seu estômago em outros órgãos por quê? porque ele vai se proliferando se eu chego pra essa doença e falo eu quero que essa doença pare de crescer e eu vou agir sobre ela enfraquecendo ela ela vai perdendo força e o seu organismo ganha vitalidade pra combater naturalmente essa doença você já cortou sua mão? já você o seu corpo não se cura? sim essa taxa de cura ela pode ser potencializada tem gente que se cura mais rápido você pode levar uma semana tem gente que no dia seguinte já não tem mais nada o seu corte ainda tá aberto mas o teu coleguinho ainda tá tem então o que você faz? você faz com que o seu organismo absorva mais energia pra poder combater essa enfermidade funciona? funciona quando surge esse princípio há mais ou menos 50, 60 anos atrás eles começam a validar na Índia na China e nas Filipinas então chega pros caras que são os terapeutas da Índia e fala o que que eu posso ajudar as pessoas? então eles falam nós trabalhamos com técnicas de ticum no meio da rua eles vão pra medicina chinesa o que que a gente pode utilizar? o que que a gente pode utilizar? então mesclou-se muitos conceitos e os médicos começaram a ver que existem outras formas de curar as enfermidades levaram pros Estados Unidos essa possibilidade quando surge nos Estados Unidos hospitais de Boston hospitais da Califórnia e clínicas começaram a ver que a doença por si só pode ser combatida não somente por medicamentos tradicionais mas com técnicas ligadas às terapias do Oriente que os nossos olhos são complementares mas no Oriente são funcionais e aí eu começo a aplicar nos hospitais e os médicos começaram a validar dizendo funciona podemos usar e aí muitas clínicas americanas começaram a trabalhar com essas técnicas do Oriente como princípios a complementar suas enfermidades e aí surge no Brasil algumas coisas só que no Brasil foi muito mais tipo eu quero vender um curso disso mas eu não quero tratar pessoas o princípio é errado eu quero tratar pessoas por quê? porque além de exercitar minha compaixão com o próximo eu dou muito mais esperança e eu coloco as técnicas que foram trazidas em questões de credibilidade funciona ou não funciona é aplicável no meu país ou não a energia que a gente tem aqui pode ser realmente compatível e a gente começou a validar isso então eu trabalho com técnicas complementares há mais de 15 anos e assim eu fiz uma escolaridade monstruosa dentro disso antes de botar a mão numa pessoa cara eu fiquei em salas de aula fritando aprendendo durante mais de 10 anos sabe assim viajar aprender sentar gastar uma grana curso de 3 mil 4 mil 5 mil reais sabe passagem aérea e tudo mais aí eu fui convidado a dar aula fora do Brasil eu fui pra Córdoba dei aula em Córdoba atuei numa clínica lá podendo ajudar pessoas e algumas coisas me assustaram quando eu fui pra lá é eu fui convidado pra uma faculdade de arquitetura queremos aqui você e tudo mais queremos entender o que você faz não era público eu não tinha o canal era mais de boca a boca e as pessoas ficaram sabendo disso cheguei em Córdoba eles falaram ó tem uma clínica aqui de massagem e tudo mais você vai atuar aqui e a gente vai colocar gratuito e vai pegar o dinheiro e vai doar pra caridade falei combinado perfeito cara a fila dava a volta no quarteirão mas não é porque é o Rodrigo dos Spook Houses não é o cara que tá fazendo aqui um trabalho legal pra ajudar as pessoas de graça vale qualquer coisa então o cara dava um peso dois pesos cinco pesos dez pesos o cara dava o valor que queria podia o primeiro casal que eu atendi foi uma senhora e um senhor de idades eles tinham mais ou menos uns oitenta anos de idade e eu grandão naquela época toda musculação a senhora abriu o olho e falou meu Conan e o marido dela falou brasileiro tô fora brasileiro eu não quero tenho nojo de Brasil não sei o que cara olha de eu me meti eu falei por favor se acalme tô aqui pra ajudar não tô aqui pra discutir futebol Pelé Maradona eu não quero discutir nada disso cara tudo bem a senhora já Conan vamos lá tal ela sentou na cadeira e eu perguntei pra ela qual que é o seu problema ela falou eu tenho um problema que eu não consigo levantar o braço eu vou passar por uma cirurgia não lembro o que que era ela tinha um negócio que não levantava o braço eu arrebentei o meu ombro e ó eu tenho problema no osso cara no osso entendeu não é nem muscular eu faço exercício aí beleza a mulher sentou eu bati o olho cara assim eu fiz um negócio que não é legal eu falei quer apostar como a senhora não vai ser operada eu fiz os tratamentos que a gente tem no oriente dessas técnicas tudo obviamente segue passo a passo não é achômetro tem tudo um processo esclarecido sobre como fazer fiz e a mulher ficou entorpor tipo cara ela deu uma apagada e dormiu durante acho que uma meia hora quarenta minutos acordei ela falei senhora tá bem não tudo bem senhora vai lá eu vou tratar o seu marido ela sentou ficou me aguardando o cara veio todo escroto brasileira vai pro inferno não sei o que eu falei senta aí vamos fazer qualquer coisa então dei uma retirada das energias rápidas superficiais sobre o cara o cara todo esbravejando saiu no que saiu ele pegou a senhora a senhora falou tchau Conan e já levantou e levantou o braço cara na hora que ela levantou o braço todos que estavam na sala de espera ali olharam pra minha cara e eu assim não fui eu cara foi a técnica que eu trabalho não me coloquem como mestre não me coloquem como Deus não me coloquem como nada eu simplesmente aprendi uma técnica ao longo de 10 15 anos da minha vida e eu tô trazendo pra vocês beleza não me coloquem como um não 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 a fila no dia seguinte aumentou e o velho desculpa o velho o senhor de idade foi o primeiro da fila pra me pedir desculpa acredita o cara chegou lá de vez dá um peso deu dois pesos mas beleza era dinheiro pra caridade isso aconteceu de verdade mas o caso mais assustador eu vou falar tranquilo pra vocês foi o que aconteceu ao longo dos dias então a fila eram 15, 20 pessoas por dia que eu atendia ia embora com o maior prazer ficava sem comer ficava de jejum porque você não pode comer foi um caso que aí é que me tocou o coração e eu falei cara eu acho que eu consigo ir além eu tava hospedado na casa de uma pessoa que cedeu o imóvel pra que eu pudesse ficar lá aí falou as 4 horas da tarde vai uma pessoa que eu quero que você ajude tá bom deu 4 horas da tarde abri a porta a porta de frente pra rua assim casa sem muro sem nada e aí passa um carro o carro sobe na calçada desce da calçada dá ré tenta parar numa vaga e não consegue eu pô deve ser o meu paciente acho que ele vai querer que eu ensine a dirigir aí deu uma volta no quarteirão eu falei graças a Deus não é dá uma volta no quarteirão foi lá jogou o carro em cima da calçada desceu uma mulher com uma bengala eu falei Deus espero que não seja aqui espero que não seja aqui passou ah de repente eu falei não é ela abriu a porta você é aquele moço eu falei sou eu mas senta qual que é o seu problema é tô com Alzheimer aí eu falei puta eu não sei o protocolo eu não trouxe o protocolo de Alzheimer aí é que eu usei a fé cara aí cara botei a mão pro alto assim eu falei cara se alguém puder me ajudar por favor aí eu falei eu vou dar o meu máximo fiquei uma hora e meia trabalhando todo o cérebro da mulher todo o sistema nervoso todo o sistema locomotor toda a parte dos nervos da base da coluna toda a perna trabalhando todo o sistema nervoso da pessoa e eu não toco na pessoa eu fico mais ou menos um metro e meio dois metros e trabalhando forçando a estrutura o cérebro limpando a mulher apagou dormiu ficou uma hora e meia inconsciente eu acordei ela ela saiu pegou o carro e foi embora eu falei cara assim eu espero que ela fique bem porque eu não tinha o protocolo eu havia esquecido o protocolo de Alzheimer nem imaginar que ele tem alguém de Alzheimer lá eu geralmente eu carrego tem um puta livrão com todos os protocolos de atendimento aí fiquei mais uma semana atendendo aí eu fui até a faculdade e me despedi do pessoal que via né e eles arrecadaram muito dinheiro foi tudo pra caridade fiquei super feliz quando eu olho na biblioteca ela era bibliotecária ela tava lá e ela tava sentada ela me vê na porta e fala olha o menino sem a bengala sem a bengala aí eu gelei aí eu falei senhora a senhora tá sem a bengala eu falei eu sei aí eu falei puta eu acho que eu tô no caminho certo aí eu volto pro Brasil e eu falo eu acho que tá na hora de dar alguns passos a mais porque a minha compaixão pra poder ajudar foi tão maior do que um simples protocolo entende a minha vontade de poder ajudar foi maior aí eu entro em contato com os institutos do oriente e falo cara eu preciso aprender mais aí eu me tornei instrutor dessas técnicas foram 15 anos de dedicação de estudo e mais todo esse tempo junto trabalhando atuando tratando pessoas cara e assim eu vi muitas coisas legais e o legal é que assim laudos médicos todos os documentos médicos a gente acaba enviando pro oriente pra mostrar pros institutos falando olha aconteceu um negócio aqui e eles documentam eles fazem protocolos todas as doenças novas que estão surgindo eles pré-estabelecem uma condição no mundo pra terapeutas pra fazer protocolos e passar pros demais dizendo olha como a gente pode trabalhar pra vocês que não sabem ainda como a gente atua nisso então eu passei a ver o lado da esperança das pessoas e isso me encantou eu não sou mestre nunca me intitulei mestre nunca me intitulei nada quando eu faço esses cursos e fiz com os monges e os caras falam parabéns você é um clarividente mas eu nunca me intitulei algo eles falam não precisa então dentro do budismo você tem escolas que ensinam isso e os caras falaram você já está inserido você já desenvolveu essa habilidade de ver as energias você não precisa mostrar pra ninguém a única coisa que você precisa é fazer com que as pessoas sejam tratadas por meio dessas habilidades e aí eu comecei a ver um universo mais bonito de poder ver a esperança então a gente começou a trabalhar com essas compaixões cara e eu vou te falar é assim eu não gosto de contar a Dani é que me conta os casos porque ela que fica na linha de frente respondendo os e-mails e a Dani vê respostas e ela manda pra mim dizendo ó tem depoimento eu falo puta eu não quero ler porque eu fico emotivo isso desequilibra? não cara mas assim não me afeta nem em ego mas eu fico assim eu acho muito bonito entendeu? então eu fico mais tem um depoimento de de covid que eu fiz cinco vezes o depoimento eu li o e-mail cinco vezes porque você chora cara você chora então mas o que aconteceu? eu não entendi esse caso de covid? conta pra gente aí mas fica tranquilo não normal isso é reação normal fica eu não é assim com a explosão dessa pandemia muitas pessoas perguntaram pra mim cara você pode fazer alguma coisa pelo meu pai que tá com essa enfermidade é um negócio brabo eu tô com o tio em coma eu não sei o que fazer tô desesperado aí eles mandam um e-mail a Dani recebe a Dani vira pra mim um dia e falou a gente não tem um protocolo pra tratar essa enfermidade como é que você faz? eu falei eu vou fazer três tratamentos no indivíduo sistema respiratório sangue e trabalhar a limpeza de todo o o sistema da parte de baixo e eu vou explicar o porquê disso é curiosíssimo falei Dani abre um caso que aconteceu na Itália onde teve explosão de covid pra gente poder entender o que que acontece energeticamente com o indivíduo aí mostrou todos os leitos os caras deitados uma cena horrorosa e eu vi a mesma energia que eu vi no vinho inteiro entre aspas no sentido de como eu vejo e eu vi nos caras eu falei eu acho que eu consigo me dá um caso pelo menos eu tentei pegamos um caso de um rapaz um jovem que mandou um e-mail falando que o pai tava entubado na UTI e ele falou é caso de urgência me ajuda a Dani falou vamos passar na frente porque é vida ou morte tá bom me dá o caso ninguém sabe quando vai ser tratado ninguém a nossa lista de espera é sete meses por tá sete meses não é placebo porque de novo ninguém sabe não existe horário nem data nada é tipo você pagou hoje a sessão de hoje até sete meses você pode vir receber um e-mail dizendo esta noite você recebeu o seu tratamento só isso tá então esse menino falou meu pai tá com eu preciso de uma certa urgência ou foi tratado no dia ou dois dias depois porque é o prazo do recebimento do e-mail e tudo mais aí eu peguei o caso falei tá vamos lá que hospital tá como tá deixa eu ver a foto mandou a foto mandou o nome eu falei beleza é meu comecei o processo a distância levando obviamente toda a minha intenção sobre o indivíduo agindo sobre o corpo dele me conectando a todos os pontos dele dando comandos pros pontos expurga isso vou começar a trabalhar comecei a trabalhar toda a purificação do sangue por meio de cinco pontos que a gente trabalha retirando e é uma explosão é como se fosse uma mangueira onde você injeta a energia e a energia vai com força e começa a preencher o ser humano todo o sistema nervoso todo o sistema esquelético todo o sistema muscular todo o sistema dos órgãos então a energia começa a porrar o cara aí ele começa a receber essa energia aí eu começo a retirar e enfraquecer tudo que está causando mal ao indivíduo na hora que eu comecei esse processo o cara acordou o filho estava na sala de espera ele levantou falou pô diz o que está fazendo está começando o processo o pai acordou e o pai ficou assustado olhando para o quarto isso relatando pelo e-mail ele disse que começou a ver luzes em volta aí ele falou pô deve ser flash deve ser alguma coisa da droga alguma coisa que ele estava medicamentado estava com o medicamento falei não ter problema vambora foi transferido acordou foi colocado numa ambulância e levado para um outro hospital ele olhava para o filho e falava cara eu estou muito bem eu estou sorrindo não sei o que está acontecendo eu estou me sentindo muito bem passado alguns dias ele mandou o laudo dizendo já foi ele se recuperou eu me assustei porque eu falei eu posso fazer alguma coisa pelas pessoas de novo é um tratamento complementar eu não achei a cura por covid mas eu achei a possibilidade por métodos complementares de fazer com que a enfermidade enfraqueça enquanto todos os medicamentos estão ali fazendo efeito e aí começou a vir um grupo muito grande de pessoas com essa enfermidade e os resultados começaram a aparecer mas a gente não expõe isso agora tarde demais mas assim a gente começou a ver os laudos médicos e os laudos muito com números muito legais e os médicos falando pô recuperação foi muito rápida e os pacientes dão risada e não falam para os médicos eles falam tudo bem eu abri um e-mail eu já sei também o que potencializou a retirada dessa energia então de novo eu não achei a cura para as enfermidades mas eu achei uma maneira complementar de poder ajudar pessoas que se encontram em situações em que a medicina às vezes bombardeia o ser humano com tanta informação com tantos medicamentos com tantos vícios que talvez a gente consiga complementar e fazer com que a recuperação aconteça mais rápida e ele não precisa se desgastar tanto e isso apresenta resultado e aí o que acontece eu creio uma playlist que chama-se depoimento dos pacientes onde a pessoa me manda ou o e-mail com o laudo médico para mostrar ou o próprio depoimento em vídeo e eu publico na íntegra sem edição o cara me manda o vídeo subo e falo tá aqui ó esse é o depoimento do cara entendeu e isso tem atraído um grupo muito grande de pessoas então os spook houses não é ver espíritos por câmera ou ficar vendo espíritos nos lugares por câmera você vê por câmera também você não viu meu canal vieteiro não sim mas é que é mais difícil não devo explicar o porquê o canal então não é o intuito caçar fantasmas mas é ajudar pessoas esse é o intuito lembra vibração você seu corpo sabe o que é vibração quando você toca o piano o piano vibra pra você você sente a vibração você sente a pegada o instrumento musical quando você tá tocando você sente a vibração dele e que o músico quer ele quer o feedback do instrumento essa vibração é a mesma coisa que eu possuo no meu campo de visão e as percepções sensoriais ao meu redor eu funciono como um sonar eu solto um pulso de energia e eu pego o que tá passando aqui agora como se fosse um sonar eu bato na energia nele ele me volta dizendo sim eu tô aqui quando eu pego um vídeo seu da sua casa você me manda um vídeo dizendo eu quero que você me analise minha casa você me mostra os cômodos eu trabalho por frequências e percepções então eu consigo arbitrar a clarividência ou seja eu vejo quais são as frequências dessas energias dos objetos e o que se destaca e na hora que eu vejo o que tá acontecendo eu identifico no seu quarto esse tipo de energia que tá em você e o espírito que se encontra também e aí eu pauso o vídeo e falo aqui tem uma energia assim e aqui tem uma entidade assim quando eu faço isso o youtuber que eu peguei o vídeo eu entrei em contato dizendo como é que você descobriu o que tem no meu quarto cara eu já peguei obsessor de maconha e o cara me mandou um e-mail dizendo porra meu meu pai tá vendo o cara como é que eu peguei a maconha do quarto do cara entendeu e aí tem que tratar com muita polidez e a maconha dos caras aqui do estúdio do Flow qualquer um vê esse cara ele detesta isso eu sei que você não curte essas drogas não gole mas eu não não me incomodo com quem fuma não ele só não quer usar não eu só não quero conversar com alguém que está drogado eu não eu não quero eu prefiro conversar com alguém sóbrio eventualmente a gente conversa cara às vezes tem cara dopado por medicamento e você vai conversar com o cara mas assim as drogas realmente é complicado porque atraem muitas energias não tem como a vibração muda quando a vibração do indivíduo muda esses seres ficam despertos e curiosos até porque como a gente estava falando a última consciência deles era o uso da droga imagina uma cracolândia isso que eu ia perguntar veio aqui o Marcio Américo eu vi a história dele ele ficou eu vi no pânico a história dele ele ficou 10, 15 anos dentro da cracolândia uma coisa assim não me lembro não não sei ele passou um bom tempo que seja 5, 10 anos não, não acho que não é tudo isso não eu acho que foi alguns alguns dias no Master tem lá vocês assistam não, não chegou a ser dia ele ficou não dá pra ficar anos na cracolândia porque o dinheiro o dinheiro acaba ele falou o dinheiro acaba e você tem que voltar pra casa a moeda de troca vira outra e ele falou que a moeda de troca era outra o bumbum mas acho que ele não deu a bumbum ele disse no pânico ele chegou ele falou o que acontece ele fez um trocadilho ele deu o bumbum ele fez um trocadilho ele fez um trocadilho no pânico que ele falou que ele chegou lá no traficante pegou cinco pedrinhas e aí o traficante falou e aí cadê a grana ele falou então não tenho aí o Emílio brincou falou então o que você deu pra ele você teve que dar o Lulú aí ele falou pois é você se arrependeu eu me arrependi de não ter pedido seis mas o Lulú do Márcio Américo não vale tanto dinheiro eu nunca fui na Cracolândia mas não sei se a bunda dele não vale nada que horror precificando a bunda dos outros uma ponta de craque o craque na lata esse corte o cara tá precificando a bunda do outro comprar a bunda do Márcio Américo que horror o Márcio Américo deve estar puto agora esse cara tá falando da minha bunda cara você tava falando de droga e não sei se você já ouviu nesses termos provavelmente você já ouviu falar disso não sei se você já ouviu falar um negócio que se chama tela búdica você já ouviu falar nisso não sei se você tem a tela mental que é mais fácil trabalhar porque assim no budismo você tem várias etapas pra você desenvolver essas percepções seja ali as práticas de chmiata os exercícios de percepção desenvolvimento da consciência e tudo mais você tem uma tela búdica que é muito mais a tela mental dos espíritas que você consegue verificar e perceber só que tem alguns alguns truques essa tela mental ela é composta por várias outras pequenas telas que é exatamente que a gente acaba arbitrando pra ter essas percepções a clarividência não é vidência a habilidade de ver através de é bem diferente de ver o passado e o futuro o que é clarividência eu não sei o que é vamos lá a clarividência surge nas escolas orientais do hinduísmo e do budismo há 2.500 há 3.000 anos atrás eu acho que desde a época do jainismo que não é do Jânio Quadras mas aqui era uma religião antiga chamada jainistas que eram filósofos eram grandes filósofos da época que traziam o esoterismo o misticismo e as práticas levaram pra Índia e a Índia juntou um grande pool de grandes pensadores Siddhartha Gautama era um que adorava conversar sobre a filosofia e foi o alicerce do budismo mas dentro dessas escolas sempre houve uma discussão e aí surgem esses conceitos de como você consegue desenvolver as percepções sensoriais do indivíduo por meio de práticas seja de pranayamas ou mesmo dos asanas que são as práticas de postura então vocês tem um pranayamas que são técnicas de respiração e que são utilizadas até pra tirar vícios ou mesmo as poses que vocês fazem nas iogas tradicionais pra fluxo de energia surgem os conceitos de vidência e clarividência clairvoyance que seria ver através de algo a clairvoyance é clarividente do Iron Maiden a música não sei se é pode ser eu não conheço Iron Maiden assim toda a discografia deles eu gostava do Two Minutes to Midnight Midnight boa do Power Slave grande CD grande CD eu gostava todos do Iron Maiden é mas continua desculpa te interromper a clarividência a habilidade de ver através de algo a vidência a ver através de algo a vidência trabalha mais uma questão de temporalidade então eu vou trabalhar com possibilidades do passado ou prever o futuro eu não faço isso eu não tenho essa possibilidade eu não quero porque especular sobre o futuro é tendencioso e é errado não critico a vidência mas eu acredito que é uma especulação tendenciosa são milhões de fatores que predeterminam um futuro a gente está no aqui e agora aqui e agora aqui e agora aqui e agora você não saiu do aqui e agora você ainda está no aqui e agora o futuro é um fator pequenininho que ele torna-se construído momentaneamente sejam por pensamentos atitudes comportamentos intenções e ele vai sendo construído ok a partir desse momento especular sobre algo é pisar sobre ovos eu não sei o que vai acontecer alienígenas estou vendo que alienígenas vão descer aqui ok é factível uma hora vai não sei quando então que futuro que você está prevendo a clarividência é palpável por quê? porque eu consigo ver através de algo estou vendo através de você vinheteiro então eu posso usar a clarividência uma habilidade para uma finalidade no aqui e agora que é ver através de algo ajudando alguém então as escolas hindus começaram a explorar essa habilidade por meio dessas telas mentais o que são essas telas mentais? a clarividência é arbitrada por diversos pontos não é o terceiro olho não é o olho de baixo não é o olho de cima não é nada disso a clarividência é um composto de vários pontos inclusive o ponto das emoções se eu não estiver bem no dia emocionalmente eu não vou poder dar o meu melhor e ver através do vinheteiro então eu tenho que estar muito tranquilo muito relaxado alimentado e descansado para vir aqui e ver o que está com o vinheteiro caso contrário vai sair falho uma vez eu falhei na clarividência eu pareço professor girafales uma vez eu falei quando eu achei que falhei não quando eu pensei em estar enganado teve um erro meu e eu deixei esse erro no ar de propósito para mostrar que eu sou humano o que acontece eu gravo meus vídeos dois meses antes da sua data de publicação eu tenho um vídeo na primeira semana de fevereiro de 2021 que inveja que inveja ter uma gaveta então o que acontece tem dia que eu gravo nove vídeos em um dia cara chega uma hora que eu tenho lâmpadas de 135 watts eletrônica me fritando um puta calor numa sala fechada com equipamentos eu fico minha clarividência o que que faz esvair e aí o que acontece eu tive uma percepção muito simples de um vídeo que eu fiz aí eu falei puta eu vou refazer esse vídeo mas eu vou deixar no ar para mostrar que eu sou humano refiz o vídeo e eu mostrei mais calmamente o que tinha e eu falei eu errei por quê? porque eu não sabia o meu limite eu nunca assim você vai sabendo seus limites forçando e eu me forcei tanto cara a Dani sabe que tem hora que eu fico tão cansado que eu durmo em cima da mesa eu apago na mesa e fico deitado porque eu dou sempre o meu maior e tento me esforçar e a minha resistência acabou fui drenado e eu falei não vou deixar esse erro foi um vídeo dos animais de cachorro que eu acabei vendo lá os espíritos sobre os animais e eu realmente eu errei porque eu estava exaurido e assim eu falei para a Dani não vou mais ficar fritando assim então eu trabalho com sempre essas gavetas então até fevereiro eu tenho então me dá margem para gravar dois vídeos hoje tranquilo amanhã eu gravo mais um gravo mais dois e aí eu vou jogando muito para frente mas muito que material eu tenho para analisar entendeu então quando eu não estou bem minha clavidência não está legal então a emoção é um fator muito determinante de você poder trabalhar com isso aí depois entra no critério de ativar dois pontos relacionados à espiritualidade depois vem mais dois pontos que você tem que estar bombando e a tela mental ela vai arbitrando são pontos muito perto que eu começo a ver coisas e eu vou interpretando e eu vou jogando para outro ponto e vou pegando e vou interpretando entendeu e eu vou analisando esses pontos e as coisas vão começando a aparecer então no vídeo eu consigo pré-determinar por frequências o que tem entendeu interessante mas eu queria chegar no ponto da pergunta da tela mental que eu comecei a falar no sentido de que parece que eu já ouvi um mestre lá da índia falando que quando você usa uma droga muito violenta que nem o crack você rompe a tela mental e aí você entra num mundo assombroso que aí você começa a ver aranha sair do teto demônio coisa que não explicar cada ponto de energia ele é composto por várias camadas essas camadas são uma espécie de uma teia que é uma espécie de uma proteção que ela possui então falando de a anatomia espiritual do indivíduo quando você usa uma droga essa droga come essa teia enfraquece esse ponto essa droga então começa a pré-determinar as condições sobre esse ponto e começa a comandá-lo comanda suas emoções então o cara às vezes surta emocionalmente o cara às vezes tem comportamentos absurdos que nem crocodile que é uma você vê o cara surtando ali parecendo um zumbi porque esse ponto de energia que dá o comando motor do indivíduo já foi tomado para você restabelecer isso a droga tem que passar o efeito ter um profissional qualificado que reconhece a falha ele vai abrir esse ponto e ele vai refazer essa proteção se ele for melhor ainda ele vai colocar uma proteção sobre essa falando nada vai entrar aqui e ele consegue fazer isso esses yogis fazem eu tive aula com eles então eles mostram como fazer essa técnica mas de novo não é aberto ao público é porque o que eles tinham me falado é que uma vez que rompe é difícil de voltar mas tem como tem como eu dou a minha palavra tem como eu tive com um cara que faz essa reconstituição dá uma temponada na tela e funciona porque ele tira ele trabalha com a parte psicológica do indivíduo esse cara o que ele faz o vinheteiro é viciado em doce ele identifica a energia do doce no ponto de energia ele fala sai a guloseima do vinheteiro e o ponto de energia tira o registro da raiz na hora que ele sai ele tampa isso e você não tem mais vontade de comer doce isso é incrível mete uma argamassa você quer colocar uma lá lordão uma argamassa eu quero no butico para ninguém ficar olhando uma argamassa onde? na vontade de comer na vontade de dar o lulu vai vamos para o superchat muito superchat é está indo bem o papo aqui vamos lá vamos começar então um papo incrível estou adorando você não estava esperando como você falou o teu spook deve ser chato gostei muito gostando muito 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 e só mais uma coisa você aí de casa aproveita aí para se inscrever nesse canal aqui é podcast bom melhor podcast que tem depois do flow nossos padrinhos e depois de se inscrever se inscreva no canal de cortes oficial do master que está aqui na você encontra aí na barra vocês tem que se inscrever cacete mandar superchat também semana agora a gente vai dar uma semipausa quinta-feira não vai ter semana que vem vai ter o Ronifon vai estar aqui olha só que legal sério cara Ronifon Ronifon fechou com a gente já está e o Paulo Cogos que foi o que vocês mais pediram vinheteiro e Paulo Cogos junto vai passar um cavalo alado voando aqui vai ser uma coisa linda o vinheteiro falou que vai vir de armadura medieval e meu Deus esse dia vai ser um espetáculo e Ronifon você vai ver as degustações que nós vamos trazer aqui vai ser clássico ele é o cara que o príncipe brasileiro o único príncipe brasileiro vai ter degustação provavelmente que vai ser de suco de uva vai ser muito legal eu ia fazer de vinho mas o YouTube não permite então não adianta mas vamos lá vamos as perguntas que a galera está oriçada e como não com o grande Spook Houses aqui né que tem muita coisa o Kayan Santos mandou vir então obrigado o Kayan salve lord guru queria saber como entro em contato com o tio Spook se ele faz uma visita online nas casas das pessoas gostaria muito que ele desse uma olhada lá na casa na minha casa é o seguinte são coisas interessantes primeiro a gente parou de ir na casa de pessoas que a gente não conhece porque nós quase fomos assaltados desgraçado é verdade chegou lá e a galera já limpando com o revólver não foi quase sim mas a gente ficou assustado quase perdemos os equipamentos e numa dessa a gente pode até ser sequestrado então a gente parou de ir na casa das pessoas e começamos a fazer todo o sistema de atendimento pela internet então o que acontece o cara chega lá e fala deixa eu expor que eu quero que você analise minha casa e limpe minha casa meu é tipo assim o valor é tão simbólico tão absurdo que é o que você gastaria menos que você gasta num jantar tá a sua Dom Perrion com dois pão de queijo né não Dom Perrion é caro era o que que era que você ofereceu Perrion Perrion é a sua Perrion tem umas de 5 mil é então aquela sua história lembra da Perrion é mais barato que isso aí o cara manda um e-mail pro limpezadecasas arroba gmail.com que é nosso e-mail focado só nisso daí aí ele acerta o valor ele vai mandar um vídeo da casa dele e mediante ao vídeo a gente faz todo o processo descreve o que tem na casa e retira essas energias é palpável ele sente grande maioria das pessoas sentem a diferença sim tá tem muito depoimento de pessoas que sentiram a diferença antes e depois e de novo não é placebo porque ele nunca vai saber quando vai acontecer tá então é no e-mail limpezadecasas arroba gmail.com mandou lá vocês vão responder entre dois dias mais ou menos né hoje é um pouco maior porque tem 11 mil e-mails eu recebo isso só de spam mas não tem ninguém me querendo mandar nada é só spam o vinheteiro te manda nudes nunca mande nudes nudes é um perigo nudes vem ser de obsessor André S. Tech mandou vir então parabéns vinheteiro e guru sou fã dos muito obrigado você porque na verdade nós vamos falar uma coisa que eu não deveria falar mas eu vou falar o youtube ele dá umas fronhadas na nossa divulgação vocês já sabem aí fica aquele cifrãozinho então a gente vive de estou até o número nós estamos com 3% de taxa de clique é muito pouco se a gente tivesse um mínimo que é 6% a gente estava arregaçando é então a gente ama o superchat de vocês e é o que faz a gente ter essa liberdade de falar lulu não sei o que biluga champola senão o lord tem que voltar para a televisão e não sei o que lá e vira um inferno eu não quero morrer então esquece nós temos que ter liberdade muito obrigado pelo superchat que é isso que faz o programa ser legal e etc e tal vocês já entenderam né ative o chininho aí para receber o nosso podcast carlos júnior mandou trintão muito obrigado sou um grande fã do spook gostaria de saber o que ele pensa sobre as pessoas que dizem que o que ele faz é simplesmente leitura fria uma das técnicas de linguagem corporal abraço ele mais ou menos mencionou isso mas vai falar de novo vamos lá eu fiz leitura fria em você eu te conheço o suficiente para poder fazer uma leitura tão específica como eu te fiz não 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 você meu querido guru do himalaia você que conhece bem o vinheteiro tem como alguém olhar para ele falar essas coisas assim de uma maneira friamente impossível muito bem eu não sei o que é leitura fria toda escolaridade que eu tive eu mostro e comprovo numa playlist chamada 50 bilhões de fatos sobre mim onde eu mostro todos os meus certificados internacionais e nacionais não tem um que seja PNL hipnólogo nada ligado a esse tipo de processo eu não sei fazer leitura fria o que eu vejo são exatamente esses pontos de energia e você me perguntando sobre as questões esotéricas você está vendo as respostas são ligadas ao esoterismo da mesma maneira ou seja para você tecnicamente me perguntar algo desse tipo e eu te respondo tecnicamente leitura fria não traz anatomia de ponto de energia é que tem uma inversão de valores que eu não sei o que as pessoas pensam elas falam assim ah isso é coisa de país de terceiro mundo sendo que você vai na Inglaterra na Alemanha as pessoas estudam a fundo e você vai embada embada e você vai ver na Alemanha os caras adoram isso as pessoas falam ah não isso é coisa sei lá da Argentina do Brasil do Peru e são povos maravilhosos mas tem essa tendência de criar essa coisa de que gente muito esclarecidinha da ciência não vai cutucar isso aí estuda mais que você vai ver está falando besteira está falando porque você se acha o bonzão porque viu no livro de ciências da sexta série está muito nenenzinho isso aí mas vamos seguir tem médico que manda e-mail pedindo ajuda essa semana eu recebi e-mails de universidades de medicina perguntando se eu poderia ir lá conversar com ele se eu poderia passar isso para médico se eu poderia ensinar eu falei eu não posso fazer um negócio desse porque porque a gente vai estar misturando ciência com religião é difícil é uma linha tênue eu não posso trabalhar esses dois deixa a medicina como está e deixa a religião como está acupuntura chegou era chinesa aí agora você vai lá na uni chiquinho sei lá só médico pode ué mas os caras faziam mais de 7 mil anos atrás aí os caras quer colocar é uma técnica que foi feita por um povo tem aeroveda tem cor e o sol tem tudo dá para fazer tudo só que os médicos principalmente ocidentais pegam e querem ser dono de um negócio que ninguém é dono tanto que é uma especialidade médica no Brasil acupuntura é uma especialidade e não é não deveria ser não deveria ser pode ser usado pelos médicos parabéns a eles eu conheço um médico que o cara faz 15 anos ali depois vai se especializar em que? acupuntura é o cara faz tudo o cara se especializa e vai fazer o que? acupuntura por que? porque ele se identifica mais com isso é de novo acupuntura é o que? é uma ciência ou uma pseudociência? lá é ciência aqui é pseudociência? é complemento eles usam aquele negócio assim que fala é comunidade não é favela é sempre uns negocinhos pra enfeitar uma coisa o SUS abriu a possibilidade pra terapias complementares o SUS tava contratando reikiano é massagista pra poder ajudar as pessoas a se tratar a curar as enfermidades eu tenho nota o próprio ministério da saúde publicou dizendo quem puder ajudar a gente ajuda porque o sistema público tá precisando uma coisa que eu achei interessante você falou assim o cara chama você quando o cara tá na UTI todo ferrado se chamasse antes já melhorava na hora porque você ia fazer uma triagem é melhor desviar o barco do iceberg do que ele bater aí você começa a tampar o barco já tá todo fudido vai afundar não tem jeito vamos lá Guilherme o oá 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 mandou vintão tudo de bom ao tio Spook e a todos do Master Podcast muito obrigado mandou energia boa aqui aí veio lotou com 11 espíritos de luz depois desse aí vem uns superchats de 200 aí vai aí você vai botar o gatinho aqui com a patinha mexendo salvando a princesa mandou 5 libras dá 100 mil reais libra libra esterlina franco suíço euros mandem essas moedas se alguém tiver o dinheiro do Kuwait manda que tem o maior valor se alguém mandar esse a gente ia fazer o vinheteiro no novo estúdio ele vai tocar piano pode mandar em ações também as ações da WEG da WEG manda aí eu ia gostar eu conheço o pessoal da WEG da WEG conhece? pô me manda um pack de 100 ações manda um gerador pra vocês aqui pra quando acabar a luz ó aí é legal gerador da WEG é um baita é um baita presente pô eu queria uma turbina eólica pra pôr na minha casa e gerar energia pra não gastar mais com esse ar condicional salve salve vinheteiro e guru do Himalaia aqui diretamente de Lisboa acompanhando o tio Spooky pergunta para o vinheteiro se você comeu pombo na China as ideias um pombo na China só morcego talvez eu tenha eu comi muito pato lá mas qual que é a diferença de um pato e de um pombo ninguém vai saber depenado querido não dá pra saber talvez eu tenha comido Richard Silva manda vinte obrigado Richard tio Spooky tudo bem um abraço pro lordão e guru tio Spooky percebo que você pisca muito forte quando termina as limpezas o que acontece com você e com seu corpo depois de cada limpeza é interessante na verdade eu tenho um tique de segurar o olho e abrir mas isso não é eu tenho um pouco é o que acontece o óculos causa esse problema meu óculos não tem antirreflexo então quando a luz bate diretamente no meu óculos incide sobre a retina então fica quando eu gravo em casa as luminárias como acaba ficando o quarto pequeno reflete e começa a rebater então tem hora que eu acabo ficando assim e peguei esse tique tá então o meu olho é muito sensível até por causa da clarividência resseca bastante eu fui fazer uma análise do olho eu fui até o oftalmo o meu olho não é assim o meu olho é assim ele é mais reto quando eu vou colocar lente de contato a lente não fica então o olho tá aqui a lente fica assim aí eu tenho que abrir a lente por meio de piscadas e fazer com que ela cole eu fui no oftalmo o olho normal é assim o meu é um pouco mais reto é muito louco ele não tem ela com um cavuzinho não aí você tem um pouco de aí fica por causa do reflexo mas não tem nada a ver com ele ele tá perguntando espiritualidade não é mais reflexo baixou algum Exu não tem um vídeo nosso que baixou um Exu lá no cara é uma parte interessante que eu queria perguntar pra você Exu geralmente é é ligado com coisas ruins mas parece que pelos meus estudos não eu trabalhei mais de 10 anos como médium em centro de espírita cardecista é cardecista e de umbanda tá trabalhava como médium de incorporação foi uma escola que eu tive muito legal é muito bonito ver a cerimônia as roupas a música porra você vai com um olhar de pesquisador você se apaixona PRVG foi um símbolo disso quando ele esse fotógrafo foi pra África ele ficou lá ele falou cara isso aqui é maravilhoso você tem dentro da umbanda a umbanda é brasileira é brasileira ela não é africana a umbanda surgiu em Niterói dentro de um centro espírita cardecista ó que legal tá na hora que o cara tava lá atendendo ele olha parece um caboclo ele olha pro caboclo e fala porra é um demônio imagina isso aqui é um obsessor o caboclo fala tá louco eu vim aqui pra ajudar aí o cara leva pra casa e começou a abrir esse nesse novo leque de entidades pra poder ajudar no atendimento aí surgiu Preto Velho Baiano que não tem na África Boiadeiro que não tem na África você não vai chegar na África e falar traz o boiadeiro ninguém nem sabe o que é boiadeiro na África não rola aí vem marinheiro todas essas linhas mas o que são as linhas de umbanda a umbanda quando se fortifica no Brasil e cria sua estrutura ela trabalha com o conceito de orixás os orixás africanos dentro de conceitos brasileiros então você tem Oxóssis essa linha de Oxóssis é a linha dos ditos vamos dizer assim que seriam os índios brasileiros por isso que você vê o cara de Cocar Com né então todos os espíritos que precisam evoluir vão atender na linha mas peraí a gente tem milhões de centros espíritas no Brasil quantos índios a gente tem? menos que isso muito bem então quem é que está atendendo nessa linha de Oxóssis? qualquer espírito que quiser evoluir não tem a linha de preto velho idem meu preto não era nem preto nem velho meu preto velho não tinha ele era branco não era preto mas peraí não tem que ser preto velho? não esse é o arquétipo no qual ele vai trabalhar então todos os espíritos querem evoluir eles vão entrar nessas sete linhas Exu ou Exu que seria o nome dele ele tem outro nome também na África na África tem um só Exu um só nós é que criamos Trenca Rua Tiriri Marabô todos eu odeio não de você é piada interna sem problema não é piada não não é piada não ele tem medo dessas coisas você tem medo disso? lógico você quer ver um Exu de frente? eu não mas por que cara? não não tenho curiosidade nem nenhuma é gente boníssima você ia gostar é tipo pânico o humor é igual do pânico é sério mesmo não vai fazer maldade nenhum o que acontece imagina o seguinte eu predetermino uma linha chamada de Exus Exu Exumirim e a Pombagira quem vai trabalhar nessas linhas? quem tiver disponível qualquer entidade espírito que quiser evoluir ajudando no Oriente tem um princípio que você conhece que chama Titan and Given dar e receber ao longo da vida nós exercitamos o princípio de dar e receber a caridade o amor uma vida você dá na hora que você tem pessoas que nunca deram nada e nunca prestaram serviços a outros e nunca ajudaram ninguém eles precisam no pós vida fazer o princípio kármico de dar e receber eles entram nessa modalidade de todas essas sete linhas e eles falam tá bom pra evoluir pra sair dessa situação o que eu faço? ajuda no centro espírita aí o cara que é o o cambono ou o médium de corporação o cara vai trazer esse espírito ele vai incorporar esse espírito que muitas vezes não é preto não é velho não é baiano e tal mas ele vai te ajudar em um princípio que você precisa vai fazer trabalho de amarração não banta? não vai vai te né te causar algum mal? não vai mas ele vai tentar te ajudar seja num passe magnético numa consulta pra conversar porque conversando com você o espírito também adquire a consciência e ajuda a evoluir essa entidade então como eu te falei é um princípio brasileiro funciona? claro que funciona só que a gente só vê por fora por isso que tem medo chega lá e fala pô eu não quero esse chute o cara vai aqui com tridente enfiar no meu botico não entendeu? ele vai te escutar e vai tentar te ajudar isso é a beleza só isso não vai acontecer nada de mal com você então precisa ter medo nós temos medo do desconhecido eu também tenho medo a gente vai trazer claro que tenho um dia a gente vem aqui pra encontrar com o street Deus me livre vamos lá olha lordão José Martins mandou R$19,99 libras nossa 20 libras R$150 nossa senhora dá pra comprar tanto chocolate dá pra comprar água que eu queria dá pra comprar uma aquapaná viva lord grande guru e tio spook é mais fácil pergunta boa hein José Martins valeu é mais fácil uma criança sentir energia do que nós adultos não qualquer um pode sentir energia desde que se permita o que que impede uma pessoa de ter esses bloqueios a ignorância a criança ela vai falar o que ela quiser vai sentir o que ela quiser vai pra determinar condições eu vou dar um exemplo a gente publicou no canal um vídeo um casal que entrou em contato com uma esposa eles se conheciam trabalharam juntos tal o cara falou minha filha tá falando que tem uma entidade aqui em casa eu não sei o que é isso eu não vejo traz o Rodrigo aqui foi logo no começo do canal tá bom era uma menininha não sei devia ter 5 anos na época como é que você fala com uma menina que ela tá vendo alguma coisa como é que você chega pra uma criança e vê se não é um amigo do mundo invisível ou é uma entidade séria ou é um espírito sério cheguei e reconheci que tinha uma senhora na casa deles ali causando o mal a menina assustando a menina cheguei pra menina falei como é que se fala com uma criança você vê alguma coisa do mundo espiritual como é que se faz o approach então a criança ela vai ficar no mundo da fantasia ela não sabe diferenciar o que é um espírito ou o que é um sei lá um amigo invisível uma ilusão vocês tem um lado racional do cérebro que consegue predeterminar o que é plausível e o que não é plausível se eu fizer você tocar num espírito aqui agora você vai chegar e vai falar ok como meu cérebro interpreta isso meu cérebro vai dizer eu tô tocando em alguma coisa mas o que é essa coisa a criança não vai predeterminar uma consciência racional porque ela não tem definido isso então eu prefiro trabalhar com uma consciência de um adulto do que olhar pros olhos de uma criança que ainda não tem um racional formado então pra ela pode ser um amigo invisível ou pode ser realmente um espírito o pai confirmou falou realmente ela tem relatado continuamente uma energia em casa e eu preciso que você tente conversar com ela e tentar explicar o que é entendeu entendi não é tão simples todo mundo fala que criança vê espírito com facilidade é uma pergunta interessante Eduardo Cornélio vamos lá Cornélio 20 reais mandou valeu muito obrigado você faz o Master ser livre olá tio Spook gostaria de saber se você conhece a obra de HP Blavatsky o livro O Caibalion do Hermetismo e o que você teria de comentários é uma obra legal você indica as pessoas qualquer livro de Blavatsky você vai levar uma vida inteira para entender é um livro psicografado as obras de Blavatsky eram psicografadas por uma eu não lembro se era uma figura tibetana ou hindu porque você teve Alice Bailey na época você teve muitas grandes escritoras do esoterismo a Blavatsky não é tão fácil de entender porque parece que ela escreve para ela eu não indico eu indico muito mais literaturas mais fáceis como Eliphas Levi papos sabe Geraldo em Causa né é a sabe coisas que são mais fáceis eu não sou magíster mas eu estudei o hermitismo 10 anos e estudei algumas coisas mas temos amigos que são hermitistas espetaculares mas de novo é uma coisa que vai levar a vida inteira é um negócio muito bravo ela era uma romena boca suja para dedéu a mulher falava muito palavrão diz a lenda que foi a primeira única mulher que a maçonaria falou cara vamos ter que chamar essa mulher porque ela é um fenômeno ela é tipo a Cid Almeida da época vai levar 10 pau então são histórias e histórias mas é uma literatura muito complexa eu não indico se você não tem conhecimento básico não dá para começar por ali tem que ser devagarinho não dá para chegar direto Marcos Santos mandou 50 reais esse super chat está lindo tudo de ver hoje Spook tu é incrível sempre que te vejo comentando sobre espiritismo sinto um desgosto então queria dizer que se Kardec visse o que fizeram com o legado dele ficaria com uma enorme desolação as pessoas são falhas mas tem coisas boas na doutrina o que você tem a falar sobre isso vamos lá sim o Spook sabe o que estraga as religiões o ser humano o ser humano estraga as religiões ele gostou eles que criaram eles estragam também igual os vírus e os antivírus quem faz é o mesmo é porque assim o espiritismo surge como a doutrina no século 19 compilando conhecimentos que seriam possibilidades relacionadas à espiritualidade e tentativa e erro de comprovação da existência desses seres no século 19 no século com muito preconceito com discriminação e tudo mais o espiritismo francês é diferente do espiritismo brasileiro quando o espiritismo sai da França e vem para o Brasil ele precisa se alicerçar dentro de uma religião porque senão ele vai ser uma religião uma doutrina de vamos dizer assim entre aspas sitiada em periferias porque todo mundo tem medo quando se fala de espiritismo ou espírita coisas desses esse cara aí vê demônio vê espírito eu não gosto disso então ele se alicerça onde? no cristianismo por isso que vai ser entre espírita tem muitas vezes cruz tem imagem de Jesus e tudo mais mas na França não tem então aqui tornou-se um fenômeno popular esse fenômeno popular atrai todo tipo de pessoas principalmente do cristianismo e do catolicismo porque sempre tem aquele cara pô eu queria falar com a minha tia que morreu o catolicismo não faz isso o cristianismo não faz isso então eu vou para o espiritismo então eu fico uma perna ali uma perna aqui ou você é espírita ou você é católico ou você é uma coisa ou você é outra você não pode ser tudo então o espiritismo ele compila muitas histórias muitas crenças que não são reais karma o karma é batido no espiritismo de uma maneira que não é justo de onde surge o conceito de karma no mundo surge de povos pré-védicos você não tem o direito de colocar um conceito de karma dentro de uma doutrina espírita sendo que você tem já religiões antigas pré-védicas jainismo e depois surge no hinduísmo o conceito de castas baseado no karma para você ser um brahma um brahmani você mereceu estar lá esse merecimento vem através de que? eu não posso colocar como uma condição que o cara nasceu paralítico que aquilo é o karma isso não é justo então o que eu coloco no canal é minha experiência dentro do espiritismo então eu fico um pé aqui um pé ali tem coisas que são lindas e eu relato é apaixonante mas tem coisa que você como racional você fala não é justo essa linha de raciocínio se eu quero entender o que está por trás da doutrina eu vou na raiz que é o que você falou eu vou na origem a origem a origem é mais legal então você vai estudar o sistema de castas baseado no karma você vai saber que karma era uma divindade cultuada era um deus ele era reverenciado porque eles sabiam que quanto mais eles pudessem criar um medo e uma temerosidade sobre a lei do karma ação e a ração eu ia respeitar e eu ia nascer melhor eu nos vídeos mais antigos do Zé Graça que acompanha muito tempo atrás eu falava dos Dalits que são as castas a casta mais a mais humilde a pior os caras que vão literalmente catar bosta na rua na Índia são os Dalits você falava dos sete deuses do Himalaia sete deuses os números místicos sete, treze tem toda uma história quais são os sete deuses do Himalaia? eu não vou saber eles vieram eu não sei mas eu sabia que o número o místico era sete que era um número especial é que no budismo tem várias consciências búdicas não deidades mas consciências búdicas o budismo ele é não teísta não acreditamos em um deus sim mas o budismo ele parte de consciências búdicas então você tem diversas figuras maravilhosas maravilhosas a gente depois pode fazer um vídeo falando a gente vai fazer um papo mais hardcore tem os deuses proibidos da China que pouca gente fala tem os deuses do Himalaia mas aí a gente faz só um programa ultra hardcore só com super chats de 500 reais esse eu vou querer participar aproveitando aqui falar do super chat rapaziada encerra o super chat que tem coisa pra caralho tem mensagem pra caralho pro tio Spookley já e é isso beijo na boca é isso aí obrigado todo mundo que mandou senão a gente não vai conseguir terminar a não ser que seja super já de 500 aí pode mandar aí a gente abre uma exceção a gente passa na frente de todos é só pagar olha aqui ó aqui é uma propaganda Ana underline de santi deve tá escrita aí no chat Ana underline de santi mandou 150 reais você que acha que o tio Spook está mentindo interrogação vou te falar uma verdade meu Instagram tá cheio de fotos sensuais e vai ter fotinhos grátis pra quem vier pelo Master então você que tá assistindo o Master você vai ver uma foto especial lá nesse Instagram que eu vou falar de novo o vinheteiro já foi ó o vinheteiro já tá lá vendo já tá lá vendo a Ana underline de santi sigam ela lá e vê a foto dela lá que champoão hein nossa mandou ver vamos ver depois eu vejo Carlos Gramosa mandou 10 reais muito obrigado e não falou nada mas muito obrigado Jonathan Vintão muito obrigado Jonathan pelo que pude perceber todo mundo tem um obsessor ou algum tipo de energia que o acompanha então gostaria de saber do Spook o que nós afegãos médios podemos fazer para afastar ou se proteger dos obsessores o que que você pode fazer é uma pergunta legal muita gente me pergunta como se protege bala de prata alho pular sete unguinhas toda hora tem gente super fala você vai matar o lobisomem tô colocando né trevo sei lá cara arco e flecha como é que se protege de um obsessor como é que você vai se proteger de algo que você não conhece você nunca viu e você acredita que você realmente está sendo molestado por um ou está sendo importunado por um a melhor coisa para se proteger de um obsessor é buscar entendê-lo conhecimento é a melhor resposta para sanar o seu medo você quer parar de ter medo quer buscar entender melhor o que você não conhece vai estudar não adianta um católico achar que se botar um trevo no peito vai espantar o obsessor porque você não como é que você vai você não acredita nem naquilo sabe quer dizer você não vê você não sente mas você acha que você está está sendo atacado por algo do mundo espiritual vai buscar crenças vai buscar doutrinas vai buscar conhecimento através de outras religiões que podem te explicar por A mais B o que é um obsessor ainda surge o hinduísmo o budismo todas as terapias orientais eles abordam esse tema vale a pena estudar essas religiões é melhor melhor caminho são os livros e água benta se fizer uma água benta de perrier ela vai proteger melhor a gente você vai atrair Dom Pedro vai falar minha água nobre vieteiro só elite você vai ser alvo de obsessores só da elite imagina vai aparecer uns franceses com aquelas perucas vai barcolar em você olá meu querido essa água é nossa o podcast do NER mandou 200 reais nossa senhora é muita alegria salve Lorde Guru Spooky o episódio tá sinistro demais realmente vim aqui fazer um merchan pro meu podcast o nome é podcast do NER N-E-R procurem aí inscrevam-se nesse podcast nele eu falo sobre várias coisas seja música ou até alguma polêmica que tiver interesse chega mais manos PS Lorde o João Gilberto é o maior artista de todos os tempos não é porque você deu 200 reais que você vai falar que que bossa nova é bom viu não é porque eu não vou eu já tô começando a gostar de bossa nova é só por causa dos 200 contas você é barato de comprar sou barato é fácil comprar o Lulu do Gurusão caiu não caiu richetti caiu tô já lendo errado mandou 5 libras muito obrigado spook existem mais pessoas como tu espalhadas pelo mundo como encontrar alguém vivo em Portugal mas você pode fazer online pede pro spook não precisa claro não tem a internet é sem fronteiras meu jovem não tem você pode estar no afeganistão ele vai te atender eu vou te dar uma ideia por exemplo eu vi uma entrevista com o Lama Zopa em Ponche que seria um dos grandes mestres hoje eu chamo ele de mestre mas é um grande professor espiritual um lama ferradíssimo ele não é clarividente ele não tem essas percepções ele ensina as pessoas mas ele fala eu não tenho não adianta você vir me mandar a mensagem falando que você viu porque eu não vou falar eu não sei aí você vai conversar com os agouris na Índia porra você senta do lado do cara o cara olha pra você ele estala o dedo assim começa a chover você fala e aí fodeu entendeu os caras eles são caras assim sensacionais você já viu os agouris eu já ouvi falar o Paulo Coelho meio que que pegou alguma coisinha disso lá mas de uma forma meio estranha né mas eu tenho receio desses caras é eles são bem loucos mesmo né realmente é uma coisa eu acho que o povo daqui tem que penar pra chegar lá eu tô me incluindo nisso é um negócio meio doido Jordan Braggon mandou cem reais lordão nossa quanta alegria eu tô trazendo prosperidade pra você tá mesmo não ele já te ama incondicionalmente o lord muito muito vai vir toda semana vou ficar aceitado ali atrás fica lá fica atrás só de super chat aí olá Spooky lembra de mim do podcast pode pá Jordan Braggon não sei se você vai lembrar mas tudo bem dessa vez não vou falar do meu pai gostaria de uma dica sua para recuperar a minha sensibilidade quando criança eu vi a aura das pessoas e algumas coisas mas me desliguei disso desejo todo sucesso a você e a sua esposa legal então ele tinha ele conseguia ver a aura rosácea conseguia ver ela essa é uma pergunta que você devia ter me feito aura aura não tem uma cor eu vou te explicar vinteiro pensa qualquer coisa qualquer coisa pensa em pensa em pensa numa pensa na partitura de Beethoven tô pensando fecha os olhos e continua pensando o que acontece com o corpo de energia de um ser humano que tá pensando o lado esquerdo do cérebro dele tá começando a aparecer uma mancha amarela enquanto o outro lado continua com uma estrutura esverdeada aqui você tem uma estrutura mais azulada eu tô trabalhando três cores no fim inteiro porque amarelo amarelo significa raciocínio raciocínio é uma energia que quando uma pessoa pensa começa a se formar do lado do seu lado esquerdo então começou a aparecer uma mancha amarela o lado verde porque o lado verde porque é uma energia que vai acomodando mas é uma energia que é de limpeza de purificação enquanto um lado tá trabalhando o outro lado tá descansando sistema motor muito simples não preciso de raciocínio pra exercitar o meu sistema motor só mecânico o lado azul dele significa o corpo mais calmo e quieto então eu tenho três interpretações do corpo de energia dele baseado num princípio que seria a aura existe uma única cor? não ela é momentânea ela é flexível se eu parar de pensar a energia amarela some e volta a ficar verde então não tem um princípio ela oscila pelas suas emoções pensamentos desejos sensações tudo eu vi também eu já fiz uma vez uma técnica russa que é muito legal que é a foto kirlian também bem interessante já fiz uma com os dedos já fiz uma com fotos muito louco isso aí depois a gente faz porque são tantas coisas pra falar você tá uma bica essa máquina 10 mil doleta eu já fiz uma mas você comprou? não eu fui num consultório com o caratinho e ele falou mas é uma máquina grande é uma máquina enorme branca você põe dá um choque na hora que você faz se você sente não é nada que mata ele vê exatamente isso ele vê exatamente isso essas cores ele vê? você vê? a máquina a máquina vê essas cores eu tenho um dom também eu vejo eu enxergo a imbecilidade de um funkeiro lacrador eu olho pra ele eu vejo a aura imbecilizada inteiramente aí você foge correndo Matheus Delbianco mandou vir então Zé Graça precisamos do vídeo Rei Leão 3D de volta foi um dos vídeos mais míticos que já presenciamos nessa existência mas ele foi embora junto com um dos strikes podemos tê-lo de volta um remake talvez meu jovem muito do que se foi naquela época vai ficar simplesmente na nuvem porque eram outras épocas quem viu o tio Spook viu ele viu o vídeo do Mercado Livre Corrida Maluca Corrida Maluca o vinheteiro adorava o vídeo do Brownie Quentinho Brownie do Elefante eram épocas eram épocas eram épocas eram épocas que a criatividade não tinha limites hoje ela tem limites lacradores chateadores naquela época podia postar vídeo de terceiro hoje não dá mais não pode acabou então acabou só o Faustão que pode narrar vídeo cacetado o Faustão ele compra a vídeo cacetada aí o cara fala assim ah essa vídeo cacetada custa sei lá mil dólares eu colocava lá três quatro vídeos por dia três quatro vídeos aí ia chegar no final delas tipo duzentos mil dólares de você tá maluco então um abraço pra quem viu quem não viu assiste as comédia que tem hoje que tá bem pior que a de antigamente NXNX mandou vinte e sete e noventa muito obrigado o que são essas marcas espirituais vermelhas no seu braço direito o que elas significam no teu ou no meu ou de quem que ele tá falando de quem acho que é o meu o seu tem uma um nevo rubi é o nome ah um nevo então não é marca espiritual eu não sei o que são essas marcas isso aqui é meu cachorro bom braço direito o meu eu tenho aqui uma isso aqui também é nevo rubi que eu arranquei eu tenho um cachorro pequenininho mas que eu adoro pular em cima e aí me arranha e tal e eu fico com essas marcas eu tô nem aí deixa o cachorro morder confra podcast mandou cinquentão muito obrigado cinquentão doutor lord hoje nós estamos com uma prosperidade muita prosperidade o que precisa abençoar essa mesa aqui não já tá abençoado não precisa mais nada o que ele abençoe três vezes mais ele precisa lamber a mesa nossa senhora a gente vai pegar um pedaço seu aqui deixa um pedaço da tua unha pra nós como é que é essa aí essa eu não sei procura de zambala e o voodoo e o voodoo aqui o cara pega um eu jogava um joguinho que se chama monkey island foi o que eu aprendi o voodoo que você pega uma cuspida o voodoo funciona vamos resumir o assunto o bonequinho de voodoo se eu fizer um bonequinho de voodoo do guru e colocar o dedo você não no lulu dele ele sorri aí eu gosto vai funcionar aí você vai ver a parte de cima abrindo a boca mas vamos falar um pouco de voodoo voodoo é pra jacu já teria o pica-pau ele lembra das mesmas coisas que é monkey island não é pra qualquer um é pra quem gosta de monkey island 1 e 2 é uma prática bem perigosa eu já adianto existem práticas é vamos lá eu tive acesso a algumas informações por babalorixás africanos de algumas coisas que realmente são não abertas ao público existem algumas cerimônias africanas que só algumas pessoas podem observar dentro do conceito africano eles me chamavam de bruxo que era uma forma de falar que eu podia trafegar dentro de certas práticas que fossem ligadas ao homem e à mulher porque existe uma distinção na África entre o que o homem pode fazer e o que a mulher pode fazer existe sim uma prática de voodoo mas existem outras práticas piores do que o voodoo e eu fiquei sabendo mas cara eu nem comento nem comenta é extremamente violento é justiça com as próprias mãos e eles fazem isso ah eu já vi é cruel não é rápido e fulminante eles pegam a pessoa é rápido e fulminante é uma magia que é muito complicado e a coisa que só fica na África os caras na África é aquilo que acontece em Vegas morre em Vegas é a mesma coisa na África só que houve uma migração para os Estados Unidos então você tem muita coisa em Tennessee você tem muita coisa ali naqueles naqueles povos americanos que são afrodescendentes é que tem esse conceito ainda voodoozão só que de novo se eles quisessem utilizar esse voodoo eles tinham matado George Bush na época tinham matado o Trump tinham matado os orientais então precisa tomar muito cuidado com essa ideia de o que é o voodoo e como funciona eles usam como uma espécie de justiça rápida mas é para eles e com eles não sai fazendo essas coisas no mundo imagina o cara pega o teu vídeo não gostei e faz o boneco do vinho inteiro e você no meio do piano pum cai duro seria ótimo acontecer né morte remota wi-fi death morte pelo wi-fi death muito bonito esse conceito mas desses aí nós estamos absolutamente fora mas tão fora mas só mas só deixa por curiosidade eu não sei se sabe mas o bonequinho era igual para fazer era igual o Monkey Island ensinava que era uma cuspida um pedaço da roupa um cabelo não tem nada a ver existe uma argila que eles utilizam para fazer esse boneco pode ser de argila eles fazem também colocam sangue terra cota eles podem fazer de terra cota o boneco coloca marca do sangue da pessoa que é o registro o DNA espiritual está no teu sangue mas como é que vai colher o sangue de alguém a pior maneira possível tem gente que consegue tem gente que pega e utiliza essa ferramenta então de novo são coisas que você precisa estar inserido no contexto cada forma uma forma quer ver se você pensar que você odeia uma pessoa você projeta uma consciência para essa pessoa você fala eu te odeio eu quero que você morra horrível essa fala mas ela acontece você cria uma espécie de um voodoo para aquela pessoa porque sua intenção é tão forte que a energia é direcionada ao indivíduo e causa um mal a ele porque você vai criando vamos dizer assim algo destrutivo a ele acontece que nem o cancelamento eu recebi muita mensagem de me ameaçando de morte eu também é muito ruim muito desagradável isso aí a lei está aí para ser cumprida cara eu utilizo recursos da lei a justiça ligo para o advogado fala o que eu faço com isso eu não quero responder ou seja eu não quero ficar ali vai morrer você não vai na justiça coloca limites bota no pau não coloca limite o bom senso é esse cara sabe quer dizer a pessoa não gosta não gosta de você beleza ninguém é obrigado a assistir o teu canal ninguém é obrigado a assistir o Spook Hall você não gosta de mim vai assistir o canal da Nebra Braga sei lá Felipe Neto o que seja seja público deles mas não precisa vir destruir a imagem de pessoas que você não gosta eu não gosto de um monte de coisa mas não fico lá escrevendo para a pessoa é infantilidade isso aí é uma atitude de infantil você não gosta deixa vai ler um livro vai estudar vai ganhar conhecimento Leandro Keller manda salve Spook Masters eu queria muito ver o guru e te trocando uma ideia sobre meditação mas enfim eu mandei uma solicitação de limpeza de casa mês passado com aquela enxurrada pós flow qual a previsão de respostas provavelmente ele ele quer uma resposta para tem bastante gente se mandou na limpeza de casas a gente provavelmente deve estar rapidão vai ser respondido vai chegar sobre meditação meditação você pratica faz sim é um enorme prazer falar sobre essas técnicas mas de novo eu pratico técnicas que são ligadas a yoga rata rata você conhece? não não é rata é ar rata ar rata são como se fossem meio complicado porque assim são pessoas que se iluminam de uma maneira muito porrada junta rata yoga raja yoga jane ni yoga tantra yoga e kundalini yoga são técnicas de fritação muito fortes que você não precisa ficar fazendo as posturas cara você fica sentado tranquilo de maneira confortável porque o que interessa pra gente é a mobilidade do seu corpo de energia a sua mente concentrada trabalhando o chunhata ou seja você vai jogar no teu vazio na sua vacuidade e começa a movimentar a energia você vai expandir no corpo relaxa expande relaxa expande relaxa até você chegar na vacuidade perfeita aí você apaga aí você vai trabalhar uma outra camada você deixou de sentir o seu corpo você vai pra uma outra consciência você começa a trabalhar várias camadas dentro dessas técnicas algumas são muito prejudiciais e pode causar síndromes a síndrome de kundalini por exemplo é uma enfermidade séria que pode gerar muito problema seja pressão alta e até derrame porque o fluxo que você movimenta pelos canais da sua coluna é uma fluxo é sabe aquela respiração você tem o turtle breed e você tem aquela que é do cachorrinho do recém da criança sabe aquela é bem rápido e esse tipo é muito complicado porque você oxigena muito o seu cérebro se você ficar muito tempo nisso pra dar um apagão dá um crack é mas eu gosto dessas técnicas eu acho muito louco muito legal depois a gente tem muita coisa pra falar Thiago Zacolan mandou 20 reais olá equipe do Maastricht estou curtindo muito o podcast uma pergunta ao Spook gostaria de saber se ele faz análise de pessoas através de fotos e também quanto tempo leva para a resposta do e-mail de limpeza de casa tá todo mundo bastante interessado a gente parou de analisar pessoas por quê um rapaz que dizia que era espírita e tudo mais que tava com problemas no centro espírita porque não sentia mais os seus guias ele mandou uma foto pra análise aí eu olhei a foto dele e falei cara você não é médium você não tem nenhum guia atrás de você você tem um grupo de energias muito ruins o cara ficou puto e saiu por aí esbravejando ódio contra a minha pessoa em outros canais aí eu falei porra é muito o egocentrismo do indivíduo querer que eu analise uma foto ao invés de tratar uma pessoa que tá com doenças sérias então eu falei eu não vou mais analisar as energias e que eu vou focar só nos tratamentos então a gente faz tratamento espiritual e emocional depois disso critério espiritual que seria retirada de obsessores e formas pensamento do indivíduo as limpezas de casa e somente as análises de casa o cara manda um vídeo da casa falando ó o que que tem aqui perfeito agora o que que eu tenho aí eu já não curto o que que eu tenho me diz quem eu sou né como diria os humoristas me diga o que me define sei lá esteira bicicleta abdômen vai fazer né eu não eu não gosto desta vaidade eu prefiro trabalhar as limpezas de casa e as análises de casa tá bom então a gente não faz mais análise de pessoas tá mas que dá pra trabalhar por foto dá mesmo que você não faça você vê uma foto você consegue ver eu atendo uma pessoa pela foto mas analisar a foto não o cara fala pra mim eu tenho diabetes eu vou focar a diabetes entendi ele não vai falar tem um obsessor em mim não eu foquei a diabetes tá Laimo mandou 10 salve master podcast tô curtindo muito o papo se desse um tempo falar um pouco sobre o Nicola Tesla acho que existem poucos cérebros idênticos dele é identifico muito com ele a gente falou aqui você tinha falado eu tenho que ler a bibliografia dele porque eu não conheço ele a fundo pra saber mas assim você tem pessoas incríveis na humanidade que tem cérebros muito bons e que ajudaram pessoas a sair de situação de conflito lugares que as vezes passavam fome não tinha infraestrutura os caras foram lá e criaram oportunidades o próprio Bill Gates é uma pessoa incrível que tem um cérebro surreal ele abriu a compaixão dele pro mundo falou meu eu ganho tanto dinheiro que eu vou começar a distribuir esse dinheiro distribuir mas o dele é é violento o Matheus Pedroso mandou 20 reais existe alma gêmea e como funciona a energia de pessoas com o não sucesso das relações amorosas você trabalha com isso ou não? não mas devem perguntar bastante alma gêmula como diria minha antiga funcionária do lar as alma gêmula alma gêmula vou te dar um exemplo alma gêmea legal você curtiu uma mina os dois morreram próxima vida você nasce com outro corpo ela nasce com outro corpo de repente você está na tua casa batendo um game chega lá na porta você vê uma pessoa que você olha e você fala cara o que é isso? sou só uma gêmea da vida passada você fala nem a pau cara porra já pensou nisso Viteiro? vou chutar já pensou? você volta como um homem estava jogando videogame bate na porta um homem todo e aí queridão era só uma esposa na vida passada você vai falar o que? vai falar sai pra lá vai procurar tem um ditado muito legal você joque digiboy entendeu? assim tem uma história muito legal que a pessoa aparece pra você falando fui só uma gêmea na vida passada você vai falar tá bom obrigado pode ir embora porque eu já te conheço se não deu certo eu já sei o motivo vou atrás conhecer outras pessoas temos 8 bilhões de pessoas no mundo que deve ser mais legal cara não se apegue a esse conceito de alma gêmea isso é muito especulativo vai conhecer pessoas independente de que elas foram na vida passada ou não até porque ninguém nasce com o manual de instrução vai viver a vida longe desses sei lá dessas âncoras que a gente coloca você concorda? pô vai conhecer pessoa é isso aí é o Bruno Ricardo mandou vir então e falou boa tarde a todos tio Spook estou com problemas em casa faz tempo minha casa tem aparecido insetos e barulhos estranhos aparelhos eletrônicos que quebram do nada e fora as doenças me ajuda tio Spook manda lá mais uma vez é a limpeza de casa limpeza é a rouba eu não tenho como olhada aqui eu não sou vidente para dizer é mesmo tem se bem que eu sei é fácil de ler a gente consegue pegar o que tem na tua casa daqui eu mas nós vamos fazer lá o vídeo vamos vamos nós três eu quero eu quero também o Guru claro tem que tá senão não tá completo o time a última aqui agora Catastrofone então tio Spook qual a explicação da paralisia do sono parabéns Guru Lord melhor podcast do Brasil obrigado Catastrofone tem alguma pode ser só físico ou se tem alguma coisa espiritual desconsiderando fenômenos que sejam do corpo físico emocional e mental do indivíduo como acontece a paralisia espiritual lembrando que de novo você tem fenômenos ligados a esses três processos você tá na sua cama tranquilo se você é espírita não espírita não importa você tá lá tranquilo deitado você tá baixando sua vibração do corpo seu estado sensorial perceptivo começa a reduzir sua visão está de olho fechado não vê nada seu ouvido você já tá desconectando você tá entrando nas camadas do seu subconsciente tranquilo de repente aparece uma figura no teu quarto você não tem percepção dele porque a sua sensação seu sensorial já foi reduzido esse ser fica te observando ele vai chegar perto de você e ele vai simplesmente fazer isso aqui na hora que ele toca no seu corpo de energia o seu corpo de energia de vocês ele tá mais ou menos o dovinheteiro tá a um palmo aberto do ombro dele é elíptico tá quando você tá dormindo esse corpo reduz porque a sua visão sua audição todo o estado consciente do seu cérebro predetermina a expansão desse corpo na hora que você rende-se ao sono ele diminui e fica muito rente ao seu corpo físico vem um obsessor ele faz só isso aqui na hora que ele chega e toca em você você tem a paralisia a paralisia se dá pela percepção do seu corpo de energia determinando que alguma coisa tocou nele é como se fosse um arame farpado elétrico uma rede elétrica ele toca você recebe um impulso o impulso gera no teu cérebro uma onda dizendo alguém te tocou sabe quando você tá dormindo e você dá aqueles pulos sim é isso só que você fica travado fisicamente pode acontecer o que uma produção elevada de ácido lático então gera o que a câimbra então você fica preso a cama e você não consegue sair então você fica naquele estado de alerta mas seu corpo sua musculatura tá travada mas a percepção do ser quando você abre o olho de relance você pode bater e ver aquele vulto passando então esse é um conceito mais espiritual sobre o fato a paralisia causada por uma presença mas pode ser também simplesmente físico e mental e emocional por isso que eu falo desconsiderando os fenômenos naturais caso tenha realmente comprovado uma presença é por causa disso pra gente encerrar com chave de ouro você fez a análise do Lorde se você puder e quiser também dê bons conselhos pra mim aqui que eu também fiquei curioso né que você falou que a sua é muito mais delicada que a do vinheteiro por incrível que pareça delicada em que sentido existem assuntos relacionados a família mas chamam mais atenção eu não sei se você vai querer uma exposição assim eu prefiro falar em off pra você tá bom eu acho que você percebeu esse gap a gravidade do negócio você pode me dizer sim tem ou não tem problemas relacionados a família porque percebe-se uma energia colada nas suas costas relacionado a uma senhora ligada a sua família é é melhor falar em off mesmo porque que o negócio tá pegando é melhor evitar a gente fala ainda que eu perguntei isso foi bom por isso que eu não entrei em você porque eu achei que ia entrar ser evasivo demais contigo o vinheteiro foi mais fácil isso é mais delicado não nós vamos falar que acabando de desligar a gente tem pique pra fazer a degustação ou não? com sinceridade não sei quer fazer? ele não tá bom tem que se ligue quer experimentar eu conheço vamos fazer a brincadeira da degustação o que que é degustação? tá gravando ainda? tá tá a gente toma o Mustang e você fala se você gosta ou não eu jogo no meu canal oficial lá você quer sentir a energia disso aqui? vamos vamos colocar num copo d'água eu vou te mostrar como é legal isso não vamos fazer vamos fazer peraí 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 vamos dar só dois minutinhos pra ir no banheiro vai tá ao vivo vamos só cortar o áudio deixa o tio Spook ir no banheiro nossa também a gente volta não a gente só pra dar uma tá lá menininho estamos aqui para uma degustação completa e complexa sempre aqui com o meu co-irmão Lorde Vinheteiro tudo bom? o mestre das champulas e hoje uma presença fantástica de outro mundo o tio Spook está aqui tudo bem? é um enorme prazer com o mestre das champulas junto com a Daniele também que é a querida esposa dele tudo bom? oi gente tudo bom? olha só que legal aqui então o tio Spook a gente ia tomar os tangão aqueles sucos de um real que todo mundo conhece tem o Midi que é de 0,89 tem o Clyde faltou o Frisco que a Xuxa não toma e fala que toma e o tio Spook já me desafiou antes de começar porque quem não sabe ele tem o canal Spook House vocês vão lá ver que ele fala de coisas extremamente interessantes vocês viram que foi um sucesso no Flow no Master no PodPá Parada Louca o Movimento Verdadeiro mas vamos falar aqui ele colocou um tangão no sabor não foi um fit fit de laranja 0,79 era o mais barato e esse é o Macarujá Macarujá vamos lá com o Maracujá ele falou que ia fazer um teste de energia aqui vamos lá ver isso o que que é? é ele falou eu queria ver isso antes então vamos lá teste de energia esse tá concentrado tá cheio de diabetes vamos lá quando eu tive com professores de bioenergia de leitura corporal e tudo mais eles falavam o seguinte tudo tem uma energia mesmo que residual mas tem como é que a gente pode detectar a energia de certos objetos como? qual é o princípio mais básico que você usa? as suas consciências não é a consciência as suas consciências porque são oito consciências que nós temos no corpo qual é a primeira? tátil tocar você toca você fala tá gelado ou não estou com sede ou não mas quando você toca na matéria você não se dá o direito de sentir o que está compondo a matéria nós vamos utilizar tátil mas como eu falei nós temos sensações nas mãos a mão ela é um fator interessantíssimo para várias práticas do oriente ticum tai chi qualquer coisa nós utilizamos as mãos como fatores de manipulação de energia se eu tocar aqui assim eu não vou me dar o direito de sentir a energia que está ao redor quer? fazer? vamos então vamos lá qual que é o primeiro exercício que a gente faz para despertar essa consciência nós vamos aguçar os pontos de energia da mão então existem exercícios que é só para aguçar esses pontos você tem um ponto em cada dedo e você tem um ponto gigante na palma da mão é com esses pontos que vocês vão sentir vem ter quando toca piano os dedos ficam extremamente sensíveis ok? sim muito bem vamos fazer um primeiro teste a frio sem aquecer as mãos e agora depois a gente vai fazer aquecendo como é essa energia? como você também tem o seu corpo de energia a sua aura como a gente discutiu antes fica em volta do seu corpo a energia concentrada do suco também está aqui com os dedos vocês vão simplesmente de olho fechado porque obviamente os seus olhos não precisam ver nada a sua mão é que vão ser os seus guias você vai pouco a pouco aproximar quando você sentir uma energia em volta uma barreira uma mudança de temperatura você para combinado? de olho fechado sim porque você não precisa do olho eu quero suas mãos deem a percepção faz o seguinte de longe você vai é concentre-se na palma da sua mão e nos dedos e você vai se aproximando lentamente do copo e quando você sentir uma barreira você para concentre-se nos dedos e na palma da mão sentir uma barreira você para opa aí fica aí agora faz uma sanfoninha ou seja vai para frente e para trás bem pouquinho move isso agora isso vai ficar um pouquinho mais forte pegou? sim sentiu uma barreira? olha o espaço olha que legal meter abre o olho você não tocou no suco não tocou? não não chegou a tocar caramba você viu cara que legal isso é energia do alimento e você agora que abriu o olho você está vendo você continua sentindo a resistência da sua mão não continua? muito interessante isso é energia do alimento do alimento isso aqui é só calorias eu consigo tirar a energia do copo eu consigo fazer com que isso perca completamente qualquer energia passa pro guru o que é isso? guruzão usa o Himalaya ao seu favor é a mesma coisa concentre-se na palma da mão fica de olho fechado relaxa e vai se aproximando esqueça o palmonheiro você não conseguiu volta o exercício junta os dedinhos não, não assim também até que legal mas ó assim os dedos assim faz assim isso vai devagar e quando você sentir uma barreira você para tranquilo bate não, tudo bem mas a mão direita ainda está é, aqui eu senti tudo bem é a sua percepção ok? você percebe que tem alguma coisa aí? aham faz o efeito sanfoninha ou seja, vai pra frente e pra trás vai ficar um pouquinho mais intenso é percebeu? percebi ok hipnotizei vocês? não você ficou hipnotizado? foi leitura fria isso? não ah, só pra saber agora tem uma forma de você aquecer a mão e fazer com que eles fiquem mais despertos que é isso aqui tá esticando os dedos tá e pressionando a palma tá você faz com que a energia fique mais concentrada na ponta dos dedos agora tenta fazer de novo um pouquinho mais aberto concentre-se na ponta nossa, já parou juro por Deus é impressionante já parou parece que tem uma coisa me dando uma força pra 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 fora assim, ó ele repere você ele vai embora faz isso aí isso aí é realmente uma logia milenar é uma forma de você mensurar o alimento porque às vezes a comida tava envenenada e como você comprova isso? eu vou mostrar credo faz isso aí abre mais vinteiro abre mais assim expande mais a mão sim é pode ir um pouquinho mais aberto tal isso nossa, agora tá indo fácil opa pegou? acho que sim abre o olho ficou maior? maior porque você se deu o direito de percepção quando você fala pra mim Rodrigo, isso é claro e vidente quando eu faço todas essas técnicas de percepção o que acontece? o meu corpo de visão aumenta então eu consigo pegar a energia mais fácil agora tem como tirar a energia da comida aí é um truquezinho complicado e eu não vou mostrar mas eu vou fazer tá nossa o suco vai ficar podre eu não tomaria isso aí não é tenta sentir de novo de novo? mesmo aquecendo a mão? não, não precisa aquecer vai você já aqueceu vai lá tenta sentir de novo bateu aqui e acabou a energia do suco não toma não toma não passa pro guru vou deixar pro guru tomar se tomar é isso aí que dá piriri na gente isso vai dar um câncer de bexiga agora nossa isso é violentíssimo acabou sua mão puxa você viu porque não tem energia ela puxa agora que tal se eu colocar uma energia você pode curar não é teoricamente sim eu entendi o que você quis dizer não pode deixar aí eu vou colocar uma energia saudável nesse suco isso eu vi o cara fazendo tá ele fez na minha frente só colocou uma energia muito louca é Ok, essa energia, além de tamanha, tem textura. Você pegou? Como muda a vibração da pessoa. Ela tem uma textura. Agora é um outro desafio para vocês. Vai de novo fazer o exercício. Eu recomendo que você faça de longe. Assim? Vai para trás. Assim? Vai para trás. Assim, ó. Cuida da beleza. Vai mais para trás. Pode ir? Aqui? É, mais para trás. Chutei a câmera. É, foi um... Você vai sentir essa energia batendo no seu peito, vinha inteira. Ó. Você não consegue porque você está inserido dentro dela. Você vai sentir no seu corpo. Ela tem uma textura densa. Ó, quer uma dica? Imalaia, presta atenção. Deixa aí, deixa o copo aí. Vai assim, de longe, a mais ou menos uns dois metros. Vai com a mão. Assim, com as duas mãos na frente do copo. Levanta a palma. Perfeito. Você vai sentir na palma da tua mão algo estranho acontecendo. E se você não sentir, pode ir um pouquinho só para frente ou só empurrar a mãozinha para frente. Perfeito. Aí você já começa a pegar. Já empurra já. Sentiu? Uhum. Agora tenta pegar textura. Textura. A textura da energia. É, a textura da energia. Carpete, você sabe como é a textura. Paredes, você sabe como é a textura. Isso aqui tem uma textura. É, já deu um... Você sentiu? Sentiu. Ela está a dois metros do copo, vinheteiro. Se você quiser ficar longe e fazer o teste. Deixa eu ver. Assim, né? É, assim você já consegue pegar alguma coisa na palma da mão. Já está batendo na palma da tua mão. Tá, tá. Pegou? A textura é muito louca. E eu vou explicar como é que ela é. Quer ver? É como se fossem agulhas batendo na palma da tua mão. Você vai sentir pinicar. Agora, quer uma dica? Eu beberia o suco agora. Agora é a hora. Porque é a energia de... Money. É a energia de grana. Eu coloquei energia de prosperidade. Agora que o Lorde vai beber. Eu tive contato com uma grande monja das Filipinas. e que ela usava muito dessas técnicas. E um professor espiritual renomado nas Filipinas, ele chamou todo mundo para comer carne de porco. E ninguém comia carne de porco. O cara fez exatamente isso. Ele colocou uma energia, só que não viram a energia saindo da mão do cara. Ele fez escondido e falou para todo mundo. Comam. Só ela começou a comer. Porque o resto falou, eu não vou comer. Ele ficou tão puto, porque as pessoas duvidaram dele, que ele levantou a mão, saiu uma energia dourada do porco para a mão dele. E ele falou, vocês não entenderam nada. A gente consegue fazer com que a comida, além de mudar o sabor, ficar muito mais saborosa, ela fica com uma energia que uma pequena parte desse alimento é o suficiente para te nutrir o dia inteiro. Porque não é só energia física, mas é uma outra energia que o seu corpo vai absorver, que seria a energia espiritual. Então a gente consegue fazer essas brincadeiras de sentir as energias dos alimentos. Você sentiu? Sim, sim. É difícil de explicar. Mas eu vi sim, foi mudando. Fala no mic. Foi mudando, senti de todas. Você sentiu? Sim. Você viu a consciência da palma da sua mão. Agora, você potencializa isso para todas as outras consciências. Imagina o que o seu ouvido pode fazer. Imagina o que os seus olhos podem fazer. Quando você consegue trabalhar a energia só com a palma da mão. É isso que é o meu trabalho. Eu potencializo tudo isso e consigo ver tudo o que acontece. Isso é uma espécie de reiki, vamos dizer. Não, isso é superior ao reiki. Mas o começo do reiki é assim. Não, não, só para explicar. Eu fiz mestrado em reiki. A Dani também, a gente fez e tal. Reiki é uma pontinha de um iceberg, perto disso tudo. A gente trabalha com terapias mais complexas. O que o reiki absorve em um ponto de energia do seu corpo, a gente absorve em cinco pontos diferentes. Então, eu viro uma usina de energia. O reikiano, ele absorve energia. Eu não absorvo. Eu destruo e refaço a energia. Então, eu não pego para mim. Entende? Então, são técnicas mais antigas e que são tesouros adormecidos. Eles não são passados assim para o público mais. Eles foram recolhidos. Ficou tudo lá. Não, acabou. Eles não vão passar mais para a humanidade. Morreu. É a cada, tipo, 20, 30 anos que se abre um negócio desse e depois fecha de novo. Isso a gente conhece no budismo, né? São os tesouros dentro do budismo. Então, não é tão aberto. É uma pena. Mas a gente recebe discriminação por causa disso e não abre mais. Então, vamos cada um para encerrar com chave de ouro. Cada um escolhe um aí que está afim de tomar. E aí, a gente brinda e termina aqui. Brinda não por causa do Covid, mas cada um pega o seu. Spook ali e pegar o seu copinho. Meu copito. Escolhe aí o que você gosta. Tem uva, tem... Qual que você vai querer, Lordão? Me dá esse de maçã. Maçã? Isso é caju. Caju. Eu vou tango e limão, que lembra a minha infância. Você lembra do lanjal? Lanjal. É aquele da laranjinha. Uma latona. Era caro aquilo lá. Você morria pelo alumínio daquela lata. Isso aqui é para um litro. É, por um pouquinho. Eu coloquei muito só para você sentir. É, ele fica muito violento assim. Ele é muito açucarado. Água prata, hein? Tem que ser, né? Estraga. Água que o melhor... pH é bom, cara. É uma boa água. E aí? Posso botar a energia da prosperidade para todo mundo? Para todo mundo. A gente faz um brinde à distância por causa do Covid. Não bebe, rapaz. Vai estragar o evento. Não, não vou. Não vou beber, não. Vamos lá. Quero agradecer aqui de coração a todo mundo que assistiu até agora. Foi um dos nossos podcasts mais longos e com certeza o mais interessante, né, Lorde? Gostei muito. Foi muito legal. Fiquei impressionado. Impressionado. E vamos... Vai vir de novo aí. Com certeza tem que vir. Vai vir de novo. Ó, e vai ter o vídeo. Vai sair no meu canal, do Vinheteiro. Dele indo lá. Ele falou umas coisas em off aqui. Impressionantes. Você que quiser lá ver a sua limpeza de casa online. É muito legal mesmo. Realmente, tudo que ele falou é uma situação que aconteceu na minha família. De verdade. Não foi leitura fria. Não foi programação neurolinguística. Não foi hipnose igual o Pyong faz. Não estou falando mal do Pyong, pelo amor de Deus. Senão, ai, fala mal do Pyong. Não, é outro tipo de coisa. Então, técnicas que ele foi buscar. Around the world. E trouxe aqui, fantasticamente para nós aqui. Meros mortais que estamos sempre aprendendo. No Master, nós vamos fazer um brinde à distância. Ele já coloca prosperidade máxima. E vai rolar esse filme. É terra? O que é isso aí? Isso é uva. Não, está muito escuro. Pois pode mais. Virou açaí. Não coloquei. Isso que é o pior. Você não colocou muito pó? Não. Nave Maria. Olha como tem ainda. Nossa. Não coloquei um tequinho ali, nada. Então, um brinde a todos. Muito obrigado à presença da Dani e do tio aqui. Positivos. Obrigado. É nóis. Valeu. Foi um podcast lindo. Um abraço a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.